105. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém. Amém. Se o senhor fosse conciso, assim, para ler um voto como ele para ler a Bíblia, hein? Amém, amém. Amém. Relatar os processos. Relatar os processos. Com a graça de Deus e havendo um número legal, com a presença dos cientistas, senhores conselheiros, seu procurador, declaro aberta a presente sessão, solicitando ao senhor secretário que faça a leitura da área da sessão anterior. Às 14 horas e 38 minutos do dia 26 de outubro de 2022, compareceram por videoconferência conferência, os excelentíssimos senhores conselheiros Joaquim Alves de Castro Neto, presidente, Daniel Augusto Goulart, vice-presidente, Francisco José Ramos, Valcenor Brás de Queiroz, Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, José Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Maurício Oliveira Azevedo, Iranir de Carvalho Jr., Flávio Monteiro de Andrada Luna, e ainda o senhor procurador-geral de contas deste tribunal, Henrique Pandinho Brabosa Machado, representante do Ministério Público de Contas. A ausência é justificada do conselheiro Fabrício Macedo Mota, tendo sido substituído pelo conselheiro substituto Iranir Jr. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberta a 34ª sessão do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, no ano de 2022, em modo remoto, determinando que fosse procedida a leitura da data da sessão anterior, que foi aprovada. O conselheiro substituto Maurício Azevedo proferiu a leitura de um texto bíblico. Na apresentação de matérias, foi informado que foi entregue à superintendência de secretaria o rol de processos nos quais os senhores conselheiros encontram-se suspeitos ou impedidos de votarem. Na sequência, o senhor presidente determinou o início da apreciação dos processos constantes da ordem do dia, tendo sido votados 41 processos. Encerrado a ordem do dia, o senhor presidente declarou momento oportuno as considerações de ordem geral, agradecendo a presença de todos no Encontro Nacional dos Tribunais de Contas dos Municípios, tendo sido elogiado e parabenizado pelos conselheiros Francisco Ramos, Daniel Goulart, Sérgio Cardoso, Valçanor Brás, Flávio Luna e pelo Procurador-Geral Henrique Pandinho. O conselheiro substituto Flávio Luna reforçou a necessidade de presença de todos na reunião sobre a LGPD no dia 27 de outubro. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente encerrou a sessão às 15 horas e 13 minutos, convocando outra em caráter ordinário e remoto para quarta-feira, dia 9 de novembro, no horário regimental. Para registro, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelo senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, doutor procurador de contas e por mim, Gustavo Melo Parreiras, preintendente de secretaria, que é redigir. Goiânia, 9 de novembro de 2022. Está em votação, a ata que acaba de ser lida. Não havendo nenhuma posição, está aprovada. Então, boa tarde aos senhores advogados que estão presentes, prefeito do Buriti, alegre, André. Meu processo. Então, solicito ao senhor, alegre, um momento oportuno aos senhores conselheiros, seu procurador, para a apresentação de matérias. Então, não havendo matérias a ser apresentadas, eu sou secretário, então, para a inclusão dos processos constantes da ordem do dia, observadas as preferências regimentais O primeiro processo na ordem de inscrições de sustentação oral, na pauta de divergências do conselheiro Francisco José Ramos, processo 02874, de 2021, município de Buriti, alegre, e o inscrito para sustentação é o prefeito André de Souza Chaves. A palavra ao conselheiro Francisco para relatório. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, senhor prefeito. O processo anunciado trata-se do registro no Tribunal de Contas das leis que fixaram os subsídios e deram revisão de subsídios aos agentes políticos do município de Buriti. Então, o que aconteceu lá em Buriti? Em 2016, a Lei 370-16 fixou os subsídios dos agentes políticos para o período 17 até 2020. de 2020. Então, proposta desse processo, a Lei 531-18, que deu a revisão para o ano de 2019, e a Lei 454-19, que deu revisão para o ano de 2020. Quando chegou no ano de 2020, a Câmara fixou novos subsídios para o período de 2021 a 2024. Só que esses novos subsídios eram iguais aos valores de 2020. Então, ele fixou o mesmo valor para o período de 2021 a 2024. Mesmo valor. Foi a Lei 476. de 2020. Ela fixou, então, os subsídios do mesmo valor que os agentes políticos estariam recebendo no ano de 2020. Então, o que aconteceu? Quando chegou essa lei que fixou os subsídios para 2001 e 2024, ela ia, ela, vamos dizer, previa entrar em vigor, ela foi feita no final do ano de 2020, ela ia começar a vigorar a partir de 2021. Então, o que que aconteceu? Quando chegou em 2021, os agentes fizeram uma nova lei, a Lei 485 barra 21, dando reajuste em cima do valor fixado. A data base lá de Buriti é janeiro. Então, como a lei, a lei que fixou, ela entrou em vigor a partir de janeiro, não, não haveria revisão no ano de 2021. Não teria revisão, porque a inflação, eles fixaram o subsídio lá em 2020 para valer em 2021. Então, em 2021, a inflação de 2021 iria reajustar o subsídio de 2022. 2021 não teria reajuste, mas foi feita essa lei em 2021, dando um reajuste aos agentes políticos. então, isso foi verificado pela nossa área SAP, verificou essa situação, inclusive, que os agentes políticos teriam recebido esse valor reajustado em 2021, também foi confirmado pelo Ministério Público. E eles, no parecer, do Ministério Público e da SAP, trouxeram, então, a seguinte conclusão da análise dessa situação. Ele considerou aplicável a lei 476 barra 2020, com as revisões dadas lá pela lei 45419 e 51 de 2018. Então, essa lei é aplicável para o período de 2017 e 2021 a 24. E considerou inaplicável a revisão dada pela lei 485 de 2021, referente à inflação no período de janeiro a dezembro de 2020, porque nesse período, em 2020, foi fixado o novo subsídio. Então, começou com zero, não tinha inflação. Poderia ter fixado em outro valor, mas não fixaram. Então, não tem revisão em 2021 referente à inflação de 2020. Então, é... senhores conselheiros, senhor prefeito, essa é a conclusão da área técnica e do Ministério Público de Contas. Então, pela aplicação da lei 476 barra 20 e na aplicação da lei 485 de 2021. Esse é o relatório, senhor presidente. A palavra do prefeito André para a sua sustentação oral. Boa tarde, presidente, conselheiro. Cumprimento em seu nome a todos os conselheiros aí presentes. Agradecer mais uma vez a oportunidade dessa sustentação. Como foi dito pela própria secretaria, quando nós fixamos os valores para 2021 em 2020, não foi dado nenhum aumento, nenhum reajuste. Era já período pré-eleitoral, estávamos aí em plena pandemia e nós resolvemos fixar o valor que já vinha sendo praticado nos últimos meses. Porém, na própria lei 476 de 2020, no artigo segundo, nós deixamos lá ressaltado, e foi aprovado pela Câmara, que os subsídios dos agentes políticos fixados pelo artigo anterior terão revisão anual na forma estabelecida no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, respeitados os limites constitucionais e a lei de responsabilidade fiscal. Então, na própria lei de 2020, nós deixamos o artigo segundo em aberto para que pudesse, como foi feito desde 2019, a gente pudesse fazer o reajuste relacionado à inflação somente, não houve nenhuma correção acima do índice de inflação. E, no ano de 2021, quando nós mandamos esse projeto, a correção foi de apenas 4,5% e foi a inflação relativa a 2020. Então, nós entendemos que não tem nenhuma ilegalidade, não foi nenhum valor abusivo, nós apenas atualizamos esses valores dentro da inflação do ano anterior. E volto a repetir que dentro da lei que foi aprovada pela Câmara em 2020, no artigo 2º, a gente já previa que nos anos subsequentes nós poderíamos estar fazendo essa atualização dentro da legislação, dentro da Constituição Federal. federal. Então, nós tomamos conhecimento dessa apresentação ontem e, caso não haja um entendimento de que nós não cometemos nenhuma infração, nós gostaríamos, pelo menos, de pedir, vista desse processo, um pouco mais de prazo para poder fazer uma defesa mais técnica e com mais tempo para a gente poder explicar melhor o que aconteceu. mas, no nosso entendimento, eu acho que explicando aqui da forma que foi feita, daria para que a gente pudesse já sanar esse problema de imediato. Inclusive, em nossas buscas aqui, rapidamente, nós percebemos que Goiânia também fez a mesma forma, segurou durante um ano esse reajuste e depois fez dois reajustes de dois anos juntos para poder atualizar o valor dos servidores públicos da cidade de Goiânia também. Então, volta a palavra aí, senhor presidente. Obrigado, André. Você, Francisco, com a palavra. Senhor presidente, a situação, o que eu vejo, então, daquele que foi relatado sobre a área técnica do Ministério Público como o governo desse aqui. O prefeito, o que foi levado a essa situação, porque quando, apesar de a lei constar uma previsão de revisão anual e está correto isso, só que é o seguinte, a revisão vai recompor a perda que aconteceu durante o ano. Quando chegou em 2020, a Câmara fixou o subsídio dos agentes políticos para vigorar a partir de janeiro de 2021. Então, o que acontece? Em janeiro, o ano de 2021, não poderia ter reajuste, porque em 2020, 2020, foi fixado os subsídios para valer a partir de janeiro de 2021. Então, que inflação que teve? Foi fixado os valores lá para valer 2021. de 2021. Então, é o seguinte, corrido o ano de 2021, a inflação de 2021, aí sim, essa perda inflacionária que aconteceu no ano de 2021, ela iria recompor a partir de 2022. mas, o 2021, quando ele fixou, ele zerou, vamos dizer, ó, eu fixei o subsídio, vai valer a partir de janeiro. Como é que eu vou dar correção de quê? Não tem correção a ser dado. Não tem a correção a ser dado. Como é que você vai dar a correção a partir de 2021? Se não teve a inflação, o subsídio começou a valer a partir de janeiro. Então, de janeiro a dezembro de 2021, a inflação que aconteceu vai ser recomposta lá em 2022. Mas, no ano de 2021, não teria correção nenhuma. E é esse o problema que tem e não tem isso para estar claro nessa situação definida dentro da lei que foi analisada. Então, a Secretaria de Atos Pessoal apontou isso, que não teria direito à revisão em 2021 e o Ministério Público também revisou isso. Só que eles verificaram que foi dada essa revisão e os agentes políticos receberam com essa revisão a maior. Então, o Ministério Público seguindo a Secretaria de Atos Pessoal dentro do seu parecer, ele sugere que seja feita uma representação e ambos não definem quem vai representar, quem vai fazer. Não, seja feita uma representação para apurar os valores recebidos a maior. mas não definem quem vai fazer, nem que... Então, nós, a nossa divergência em relação à Unidade Técnica e ao Ministério Público é só que o seguinte, eu não estou propondo o meu voto, eu não abro representação, o conselheiro não abro representação. O que é que abro representação? Então, o que eu estou propondo é que abra uma tomada de conta especial para apurar se, vamos dizer, nesse processo novo, iria apurar os valores recebidos a maior, com toda defesa que o prefeito possa ter e os outros agentes políticos possam ter. Então, a divergência é só que o Ministério Público que a SAC fala para abrir representação. Eu estou propondo no meu voto abrir uma TCE para apurar esses valores. É a diferença, a divergência no voto é só isso, e declarar aplicável essa lei 476-20 e na aplicável a revisão dada pela lei 485-2021. É o voto, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Está em discussão o voto que a casa se apresentou. A questão de ordem do conselheiro Sérgio Cardoso. Bom, o prefeito André, da cidade de Muriti, sempre tem aí, tem defendido os interesses do seu município. A gente vê que é um prefeito bem interessado e bem interagido junto ao tribunal. Eu vou pedir vista desse processo e já com oportunidade dele apresentar novos documentos. Então, vista o conselheiro Sérgio Cardoso. André, muito obrigado. Então, próximos. Obrigado, conselheiro. O processo seguinte também será defendido pelo prefeito André de Sousa Chaves. Ele é da pauta simples, conselheiro Volcênor Brás, processo 01876 de 2020, município Buriti Alegre. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, prefeito André Chaves, que nos assiste aqui pelo canal do YouTube. Presidente e prefeito, eu vou pedir para retirar o processo de pauta que eu encontrei algumas falhas aqui na elaboração do meu voto. Então, vou pedir escusas ao prefeito, eu vou trazer o voto na próxima semana e nesse momento eu vou retirar de pauta para fazer as delitas correções. Muito obrigado. Tá bom, obrigado, senhor Bolsonaro. Então, obrigado André, próximo. Ótimo, presidente. Pois não, senhor Francisco? Presidente, eu só gostaria de pedir ao conselheiro Sérgio que agilizasse esse processo, porque as contas, os processos de contas de gestão e os outros processos de Buriti dependem do registro desse valor para andamento. Esse processo já está atrasado, tá certo? Essas contas já estão paradas devido ao andamento desse registro desse processo. Então, só pediria agilizar para que houvesse a conclusão desse processo mais rápido que possível para liberar os demais. Pela ordem, Inclusive, aproveitando o texto do conselheiro e Francisco José Ramos, e realmente ele tem razão, eu queria pedir ao prefeito, e eu estou com um problema aqui, inclusive, de funcionários, uma que está grávida e outra que está doente. então, eu gostaria que Vossa Excelência, senhor prefeito, agilizasse o mais rápido possível dentro dessa semana, no máximo, até terça-feira, até quarta-feira, porque terça é feriado, na semana que vem, apresentasse essa documentação para que nós já colocassem em pauta na outra semana. Aliás, senhor presidente, vai dar terça-feira vai ser feriado, na quarta vai ter sessão normal, né? Dezesseis. deve ter, mas está tudo previsto para que tenha. Só que eu não estarei presente, nem o conselheiro e nem o conselheiro Fabrício também, acho que não vai estar presente, tudo bem, não tem a atenção. Segundo o Fabrício, que o Conselho Instituto tem que trabalhar dobrado, né, Fabrício? Por mim, pode trabalhar até no dia 15, eu não vou ganhar. Está bem, então. Próximo, Entendeu, prefeito? Prefeito, está tudo ok, então? Combinado, não correio. Obrigado. Próximo, muito obrigado, próximo. O último processo na ordem de inscrições de sustentação oral, na pauta de vistas, conselheiro Bolsonaro Braz Queiroz, processo 24146, 2012, município de Goiânia, relator originário, conselheiro Sérgio Cardoso e advogado inscrito, doutor Tiago Vinícius Vieira Miranda. Quero devolver o processo e em princípio, acompanhando o voto do conselheiro Sérgio Cardoso. Bom, só um minutinho, só, por favor. tratam-se os recursos ordinários interpostos pela empresa Artri, Decorações Temáticas Limitadas, objetivando a reforma do Acordo 023-26 do ano de 2021, o Tribunal Pleno, que evidenciou a irregularidade de sobrepreço e superfuturamento nos ajustes firmados, considerando irregulares as contas tomadas do senhor Luiz Carlos Ovo de Freitas e do senhor Vanderlei Batista e a empresa Astri, Decorações Temáticas Limitadas, imputou débitos solidários individuais e aplicou multa. Eu passo a palavra ao defensor. Conselheiro Sérgio, já fez o voto? Já, eu passo a palavra ao senhor defensor. Muito obrigado. É vista? Não, não é, não é, não é? Sim, senhor. O conselheiro Sérgio que é o relator originário. Ah, então... Então são dois votos. Não, não. O conselheiro Valsenor devolveu acompanhando o conselheiro Sérgio. Tem manifestação, doutor Tiago Miranda. Tem discussão oral? Sim, senhor. Então o Sérgio já fez o relatório, então? Isso. Não, não. Eu só fiz a parte do relatório, senhor presidente. Eu não entendi. Então, continua o relatório, então, conselheiro Sérgio. Não, eu vou esperar o advogado. Não, primeiro a gente faz o relatório, para depois o advogado falar. O voto que vem na sequência. Eu já fiz. Eu estou faltando o voto. O relatório, então. O relatório está pronto. Então, com a palavra, doutor Tiago Miranda, com a sustentação oral. Obrigado, senhor presidente, pela palavra. Boa tarde, senhores conselheiros, senhor conselheiro relator, senhor conselheiro revisor. Para mim é uma honra, demais membros do tribunal e pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube, para mim é uma honra voltar aqui a esse tribunal. Estive, no início desse século, como estagiário aí no Tribunal de Contas dos Municípios. E agora aqui da tribuna, fazer uma sustentação oral com os novos conselheiros é muito gratificante. Conforme relatado pelo conselheiro Sérgio Cardoso, esse processo iniciou-se em 2011 ainda e trata-se das reformas e instalações de brinquedos no Parque Mutirama, no município de Goiânia. Os contratos, só uma questão, senhor presidente, eu acho que o meu tempo não baixou, então, senão eu vou ficar falando aqui até o final do dia. Ok. Então, esses contratos, são dois, foram anulados pelo Tribunal de Contas dos Municípios e foi determinada uma tomada de contas especial para determinar o valor da indenização da empresa Astra e Decorações Temáticas pelas reformas e instalações de brinquedos que fez até o momento da anulação do contrato. Naquele momento, lá em 2013, importante que se diga, a Secretaria de Fiscalização e Obras deste Tribunal havia apontado um sobrepreço global de quase 5 milhões de reais, 4 milhões e 996 nos dois contratos e um superfaturamento num valor total de 4 milhões e 568 mil reais. A empresa foi devidamente notificada para apresentar sua defesa, assim como todos os demais interessados, prefeito, secretário de Esporte e Lazer e demais agentes públicos, todos apresentarão suas defesas. Entretanto, aquela empresa, aquele interessado que realmente se debruçou sobre o processo e permitiu que a Secretaria de Fiscalização e Obras pudesse fazer um trabalho justo e adequado foi a aça e decorações temáticas. Tanto é que logo após a tomada de conta especial ser determinada e as visitas e logo, toda a documentação e subsídio técnico, planilhas e orçamentos da empresa foram fornecidos à especializada e importante dizer que essa parte dialética entre a empresa, sua equipe técnica, engenheiros e arquitetos permitiu com que a Secretaria de Fiscalização e Obras fizesse ao longo desses últimos anos três outros relatórios, um relatório feito em 2016, um relatório feito em 2019 e um relatório feito em 2020. Importante destacar antes de a gente descrever a importância de cada um dos relatórios que a Secretaria de Fiscalização e Obras deste Tribunal de forma muito acertada elegeu o método de limitação por preço global para apuração do sobrepreço e faturamento e superfaturamento admitindo em tese quando houvesse esta possibilidade a compensação financeira entre itens do próprio contrato, ou seja, compensando sobrepreço com eventual subpreço. Ocorre que a gente vai falar mais à frente de fato em alguns itens do contrato isso não aconteceu. a importância da participação da empresa fornecendo documentação e acompanhando a visita da Secretaria de Fiscalização e Obras foi tão importante que do primeiro relatório feito em 2013 para o último relatório em 2020 vocês se lembram que o sobrepreço global estava quase 5 milhões e o superfaturamento global 4 milhões e meio. No último relatório acatado pelo Acórdão que está sob o recurso voluntário da Astre acatando o certificado de auditoria da Secretaria apontou um sobrepreço global final de 618 mil reais ou seja, passou de quase 5 milhões o sobrepreço para 618 mil. Já o superfaturamento global que em 2013 pelo relatório da Secretaria de Fiscalização era quase 4 milhões e meio. passou para 743 mil reais. Então o momento que tivemos com a Secretaria de Fiscalização foi muito importante a metodologia utilizada pela Secretaria de Fiscalização foi muito importante entretanto meu papel aqui no tempo que me resta é apenas um pedir a conversão do julgamento em diligência porque em nosso entender no entender da defesa ainda ficaram sete itens dos dois contratos com subpreços não compensados pela Secretaria de Fiscalização e Obras é importante que isso seja dito está na nossa peça de recurso voluntário e num documento que a gente chamou de parecer simplificado que é dos peritos de engenharia que foi contratado pela defesa da ASTRE e decorações temáticas esses itens estão exaustivamente narrados sobre a fundamentação do porquê do subpreço mas vamos dar alguns exemplos lá no Mutirama todos sabem que há uma linha de trem nessa linha de trem a ASTRE fez toda a readequação dela a Secretaria de Fiscalização e Obras quando fez a visita em Loco e seus cálculos seus papéis de Auditoria utilizou como tabelas oficiais tabelas da Getop tabela de rodovia e não a tabela oficial do DENIT para linhas de trem só aqui se fizermos o uso das tabelas adequadas e identificação correta do preço nós estamos encontrando pelo nosso parecer e das nossas contas um subpreço de 1 milhão e 63 mil reais que não foi considerado um outro item do contrato que é o Palácio de Alambra esse palácio tem 687 metros quadrados de área construída e isso é matemática ir lá e fazer a conta da área construída a Secretaria de Fiscalização e Obras considerou só 500 metros quadrados então se a gente faz a adequação desses 187 metros quadrados que a empresa a Asse Decorações construiu e entregou para a Prefeitura nós estamos falando de um subpreço que não foi considerado de quase 500 mil reais um outro item que é importantíssimo para a defesa é o teleférico o teleférico ele foi durante o tramitar deste processo e de um outro processo na justiça uma ação civil pública esse contrato foi suspenso e a Astre não entregou 20 cabines que deveriam ter sido entregues não entregou porque o contrato estava suspenso e ficou suspenso desde então e esses itens esses 20 cabines não foram retiradas da análise técnica da Secretaria de Fiscalização e Obras e efetivamente a Astre não cobrou nem faturou essas 20 cabines então ele precisa ser retirado do parecer da Secretaria de Fiscalização e Obras um outro item este muito importante que é o item do brinquedo chamado Music Express esse brinquedo a Secretaria de Fiscalização e Obras simplesmente entende que não foi possível para ela encontrar no mercado brinquedos similares para poder fazer a avaliação do preço equivalente a sua valoração e com isso ela retirou o Music Express do seu parecer ora se não há a possibilidade de fazer uma avaliação no momento presente então que se considere o que foi feito e entregue e provado só que nós temos um subpreço de quase 2 milhões de reais então senhores conselheiros a minha contribuição ao julgamento do recurso voluntário da empresa nesse momento é apenas para chamar atenção para esses itens são poucos itens e a gente tem plena consciência de que se esses itens forem considerados a tomada de conta especial será julgada totalmente regular e evidentemente a farta documentação com os peritos que contratamos deixando claríssimo que na verdade a prefeitura de Guilherme com a contratação da aça de decorações temáticas teve uma economia da ordem de 9 milhões e 700 reais naquela época lá em 2010 2011 quando essas reformas e esses brinquedos foram entregues desta feita sem mais delongas gostaria de pedir aos senhores conselheiros que converta-se esse julgamento em diligência determinando a devolução do processo para que a Secretaria de Fiscalização e Obras teça comentário sobre esse último parecer simplificado que colocamos no processo e logo após o processo retorne ao julgamento caso esse não seja o entendimento pugnamos pelo conhecimento e provimento do nosso recurso voluntário para julgar totalmente regular as contas da empresa Aço Decorações Temáticas pois entendemos que não houve nenhum tipo de superfaturamento ou sobrepreço na nossa atuação muito obrigado com a palavra o conselheiro relator o conselheiro Sérgio o senhor está mutado está mutado a empresa no parecer do 21 29 do ano de 2022 a empresa A Decorações Temáticas parecia do relator da época interpôs recurso ordinário com vistas a reforma do acordo 23 e 26 do ano de 2021 tribunal pleno em que em suma julgou irregulares as contas tomadas em razão do sobrepreço e da superfaturamento nos ajustes firmados aplicou multa de mil reais e imputou débito solidário individuais sob o crivo do juízo prévio de admissibilidade da presidência dessa corte de contas nos termos do inciso do parágrafo do parágrafo primeiro do artigo 210 do regimento interno o apelativo foi recebido por meio de despachos 10 e 57 do ano de 2022 folha 63 fase 3 uma vez que preenche os requisitos da tempestividade de legitimidade de formalização e do cabimento a secretaria de recursos de recursos em sua análise conclusiva do certificado 239 do ano de 2022 folha 64 a 96 fase 3 sugeriu não provimento do apelo em razão de serem impundadas as razões recursais e o relatório do exame dos autos este ministério público de contas concorda com o posicionamento da unidade técnica uma vez que como bem argumentado no certificado dos autos carregados ao processo e as justificativas colecionadas em pouco inovam em relação aos oferecidos do transcurso da fase processual 1 além disso são falhos para afastar as irregularidades identificadas bem como a multa aplicada e o débito imputado antes posto este órgão ministerial manifesta pelo conhecimento do médico pelo improvimento do recurso esse foi o voto do relator anterior e eu mantenho aqui o visto dos relatos os presentes autos este relator concorda com só um minutinho é é eu concordo com os autos da secretaria de recursos e do ministério público cujo fundamento passa a integrar a presente relatório manifestando por negar provimento o presente recurso ordinário mantendo o acorde 023 26 2021 em todos os seus termos pelo exposto voto voto porque seja adotado a minuto do acordo que ora submeto a este colegiado gabinete do conselheiro 3 de outubro de 2022 conselheiro Sérgio Antônio Cardoso seu voto então está discussão voto que acaba sendo proferido pela ordem pois não senhor presidente senhores conselheiros senhor relator senhor advogado Astri é eu realmente é uma situação eu falo complicada um processo de 11 anos na casa discutindo questão de reformas de brinquedo 11 anos se passaram já está fora do contexto daquela época quando esse caso praticamente estourou imprensa em cima e depois gastou-se 11 anos juntando papel para que se pudesse provar a legalidade do contrato dos serviços realizados 11 anos é muito tempo então quando o nobre advogado pede mais prorrogação de prazo para apresentar mais provas eu acho que não é não é razoável isso fere o mandamento constitucional da duração razoável de um processo pode ser acatado e em razão dessa manifestação eu acho que o voto que o conselheiro Sérgio propôs o mais razoável depois de todas reanálises como o novo advogado falou um débito inicial de 4 milhões baixou para em torno de 600 mil num contrato de 34 milhões para reformar a brinquedo da época do mundo de Londres de 11 anos atrás então eu gostaria de seguir o voto do conselheiro Sérgio que é um voto convergente com a nossa unidade técnica de engenharia juntamente com o Ministério Público de Contas só uma questão só uma questão de ordem se me permite senhor presidente pois não a questão de ordem é muito simples eu não estou pedindo mais prazo para juntar nada não tudo que eu precisava juntar já está no processo tá bom tá bem então obrigado continua a discussão está encerrada a discussão está em votação é só só voto com o conselheiro Sérgio isso o senador devolveu sem manifestação então encerrada a discussão está em votação está aprovado o voto do conselheiro Sérgio o Tiago muito obrigado então é continuado que era um prazer próximo Gustavo na pauta simples do conselheiro Humberto Aydar nós temos 14 processos com impedimento do conselheiro Fabrício Mota no processo no processo 7-9-8-8 de 2018 do município de Caldas Novas no processo 86-83 de 2021 do município de Goianira então estão em discussão 14 processos relatados pelo conselheiro Humberto Aydar está encerrada a discussão votação aprovada próximo na pauta de vistas conselheiro Humberto Aydar processo 3686 de 2016 município de Formosa relator originário conselheiro Francisco Ramos e tem impedimento do conselheiro Fabrício Mota Boa tarde Sr. Presidente boa tarde a todos bem tratam os presentes autos de recurso ordinário objetivando a reforma do Acordo 16787 barra 20 que em série de embargos de declaração manteve o interior do Acordo 2208 barra 20 que julgou irregulares as contas tomadas do exercício 1516 com imputação de débito e aplicação de multa Secretaria de Recursos manifesta pelo não provimento do presente recurso pela manutenção do interior do Acordo impugnado do Ministério Público de Contas divergiu do entendimento proferido pela Secretaria sugerindo pelo provimento do recurso ordinário e por consequência que seja reformado o Acordo para se julgar as contas regulares com ressalva se constituir a multa e o débito bem como fazer determinações à Secretaria de Economia e Finanças do município O conselheiro Francisco Ramos é o relator desse presente processo ele proferiu um voto seguindo a posição da Secretaria de Recursos decidindo pelo não provimento do presente recurso e pela manutenção do inteiro e teor do acordo impugnado na sessão plenária no dia 14 de setembro nós pedimos vistas desse processo e após análise dos autos eu acompanho o entendimento do Ministério Público de Contas quanto a existência de dano entendo que pela sua inexistência pois os valores concedidos a título de compensação tributária se referem a obras que foram efetivamente realizadas ou seja as obras foram realizadas os recursos não passaram a integrar o patrimônio do gestor e a imputação de débito desses valores compensados poderiam configurar enriquecimento ilícito do município pois as compensações foram concedidas por contrapartidas a benefícios que foram executados pelos beneficiários ainda que esses beneficiários não se enquadrem nos ditames legais como o município está em gozo das benfeitorias realizadas entendemos que não houve dano ao erário quanto a responsabilidade do secretário de finanças lá do município entendo que não foi comprovado dolo nem erro grosseiro por parte desse gestor pois as suas decisões foram tomadas com base em relatórios técnicos ficou demonstrado também nos autos que o gestor não dispunha de formação técnica jurídica para discernir a respeito de questões envolvendo concessões de compensações tributárias e assim não teria como discordar do corpo técnico quanto a responsabilidade dos pareceristas acompanhando o relator entendo que a ampliação da análise para incluí-los nesse momento processual contraria o princípio da reformation impérgios assim apresenta o voto para conhecer o presente recurso ordinário para no mérito dar provimento no sentido de desconstituir o achado item 2 reformar o acórdão 6787-20 para julgar regulares as contas tomadas do senhor Bertin de Oliveira ex-secretário de Finanças do Ministério de Formosa exercícios de 15 e 16 desconstituir o débito e a multa imputada ao gestor determinar a Secretaria de Economia e Finanças que abra procedimentos para avaliar a possibilidade de glosa dos benefícios fiscais indebidamente concedidos conduta essa suficiente a evitar qualquer lesão ao horário ou enriquecimento indevido dos contribuintes que não faziam juiz a sua percepção com a imposição das penalidades administrativas tributárias cabíveis segundo sem prejuízo da apuração antecedente proceda abertura de procedimentos para avaliar a conduta dos servidores responsáveis por certificar como aptos para perceber os benefícios fiscais e os contribuintes que não tinham relação direta com as obras objeto de compensação fiscal esse é o nosso voto que acompanha então o nosso ministério público de conta senhor presidente são dois votos que estão em discussão com a palavra eu vou até eu ver o voto são dois votos que estão em discussão o conselheiro Humberto H acaba de ser proferido o conselheiro Francisco então enquanto o senhor é em discussão então é encerrada como voto então o conselheiro Daniel Goulart presidente senhores conselheiros doutor procurador senhor presidente se foi em tempo ainda eu queria pedir vista desse processo momentaneamente é em tempo está em tempo depois devolvê-lo ainda na sessão então vista momentane o conselheiro Daniel próximo processo seguinte na pauta de cautelares do conselheiro Humberto Oidar processo 6982 de 2022 município de Colinas do Sul bem trata-se de representação formulada pelo Ministério Público de Contas a respeito de possíveis irregularidades no contrato 7-22 celebrado entre os municípios de Colinas do Sul por meio da Secretaria de Assistência Social e o Iria Novaes Sociedade Individual de Advocacia destinada a prestação de serviços de assessoria jurídica alega o representante em síntese que a Secretaria de Assistência Social se utilizou indevidamente da inegibilidade de licitação ademais informou que a Prefeitura de Colinas do Sul por meio da Secretaria de Saúde firmou o contrato número 4-21 com o mesmo credor e nas mesmas condições pela metade do valor do contrato 7-22 Secretaria de Licitações e Contratos manifestou pela não concessão da medida cautelar pleiteada do Ministério Público divergiu do entendimento proferido pela especializada em relação à presença dos requisitos para a contratação por meio da inegibilidade contudo convergiu em relação ao indeferimento da tela de urgência e pela continuidade da instrução dos autos apresento o voto companheiros acompanhando a manifestação das unidades técnicas para negar a medida cautelar em razão do perigo da demora inverso na medida em que a suspensão do contrato e prestação de serviço jurídico poderá gerar maiores prejuízos do que benefício à Prefeitura de Colínios do Sul por quanto o referido órgão ficaria sem profissional que desempenhasse o serviço determinar então a abertura de vista para a apresentação de defesa esse é o nosso voto está em discussão o voto que acaba de ser proferido está encerrada tem votação aprovada próximo processo 00266 de 2022 município Água Fria de Goiás trata-se de denúncia com pedido de medida cautelar informando possíveis irregularidades no pregão eletrônico 4 barra 22 que trata de registro de preço para possível contratação de empresa para aquisição de pneus câmeras e protetores estimada em 1 milhão 673 mil e 90 reais e 28 centavos de interesse da Prefeitura Municipal de Água Fria de Goiás certame foi suspensa pelo acordo 511 barra 22 de 2 de fevereiro de 2022 e agora passa-se a análise do mérito da denúncia secretaria de estações e contratos manifesta pela procedência da denúncia já vista a presença de irregularidades nesse edital em virtude da vedação a produtos estrangeiros ou admissão de margem de preferência para a contratação de bens sem a devida regulamentação o decreto poder executivo federal ainda sugere a substituição da tutela provisória fundada em combinação sumária pela tutela definitiva fundada em combinação exauriente o ministério acompanha o entendimento proferido pela especializada apresento o meu voto em convergência com as especializadas conhecendo a presente denúncia no mérito julgada procedente em virtude da existência de restrição ao caráter competitivo do edital do pregão eletrônico 422 realizado pelo município de Água Fria de Goiás ao exigir no termo de referência itens exclusivamente de fabricação nacional em consequência substituir a tutela provisória que suspendeu o pregão fundada em congregação sumária por tutela definitiva fundada em combinação exauriente faço determinações e alertas esse é o nosso voto seu presidente está em discussão o voto que acaba sendo proferido está encerrado em votação aprovado 00226 de 2022 Pirenópolis processo trata-se de denúncia com pedido de medida cautelar a respeito de suposta irregularidade na tomada de preço 1421 do município de Pirenópolis contratação de empresa especializada de engenharia civil para execução de gerenciamento assessoramento e fiscalização das obras provenientes de recursos federais estaduais e próprios do município elaboração de pareceres e laudos técnicos responsabilidade técnica de obras em regime de administração direta aduso denunciante em síntese que o certame apresenta as seguintes irregularidades exigência de capacitação técnico-profissional muito extensa em restrição à competitividade e ausência de publicidade no site do município e de cadastro no sistema colare desse Tribunal de Contas Secretaria de Fiscalização de Obras Serviços e Engenharia manifesta pela revogação da medida cautelar concedida pelo acórdão 716 barra 22 bem como pela procedência da denúncia com ressalva aplicação de sanção aos responsáveis tendo em vista a comprovação da anulação de tomada de preço 14 barra 21 nosso Ministério de Contas acompanha o entendimento por pedido especializada apresenta o voto acompanhando a manifestação das especializadas para conhecer a presente denúncia revogar a medida cautelar concedida pelo acórdão 716 barra 22 tendo em vista a anulação da tomada de preço 14 barra 21 no mérito julgar a denúncia procedente tendo em vista a constatação de condições restritivas da competitividade em virtude da exigência de capacitação técnico-profissional muito extensa bem como a ausência de publicidade da tomada de preço 014 barra 21 do site municipal e de cadastro no sistema colar e desse tribunal ressalvar finalmente e excepcionalmente a sanção aos responsáveis pelas irregularidades constatadas tendo em vista a comprovação da anulação da tomada de preço 14 barra 21 fazemos fazemos também alertas e esse é o nosso voto presidente está em discussão voto é encerrada é encerrada pois não conselheiro Fabrício presidente é só uma questão processual esse é um daqueles casos que eu tenho entendido que deve ser extinto o processo em resolução de mérito tem ficado vencido o conselheiro Francisco porque entendo que houve a perda superveniente do objeto da denúncia inclusive da medida cautelar por essa razão que mantendo minha coerência eu vou sugerir extinção do processo sem julgamento do mérito quanto a questão processual mas é claro quanto a questão de fundo convergindo com relatório então a minha divergência é essa continuou a discussão encerrada a discussão em votação aprovada com voto pela extinção do conselheiro Fabrício com voto próximo pela ordem presidente eu voto contrário eu voto contrário o Fabrício apresentou uma alternativa não foi colocado em votação a alternativa dele com a inclusão do propósito do Fabrício dentro do voto do conselheiro eu voto contrário não não incluiu lá dentro não eu fiquei vencido o conselheiro votou contrário o voto dele o voto dele contrário com o seu Francisco o voto com o seu Fabrício contrário o voto ficou contrário dele contrário tá ok tá ok o contrário do Fabrício então está aprovado o voto do conselheiro Humberto Aydar com o voto contrário do conselheiro Fabrício voto próximo na pauta de divergências do conselheiro Humberto Aydar processo 8683 de 2019 município de Catalão bem tratam os autos de auditoria que faz parte do controle de amostra orientado pela Secretaria de Fiscalização de Obras de Serviços de Engenharia para verificar a regularidade dos contratos 34 barra 18 73 barra 18 celebrados pelo município de Catalão com a pessoa jurídica marpa terraplanagem limitada para a realização de pavimentação asfáltica no município Secretaria anunciou as seguintes irregularidades cláusulas potencialmente restritivas ao caráter competitivo da licitação utilização indevida de sistema de registro de preços projeto básico deficiente e superfaturamento quantitativo e preço unitário e apresentou encaminhamento pela conversão dos autos em tomada de conta especial tendo em vista as evidências nos trabalhos de auditoria de prejuízo ao erário no valor de R$ 144.220,33 em setor de contas acompanha o posicionamento da unidade técnica apresentou parcialmente divergente das unidades técnicas uma vez que a meu ver no presente caso as exigências relativas da capacidade técnica e a visita técnica não constituem por si só a recessão indevida ao caráter competitivo da licitação uma vez que no certame houve a habilitação de cinco licitantes entendam haver óbvio ao emprego do sistema de registro de preço pois consideram os serviços contratados eles se caracterizam como serviço de engenharia e não como execução de obra discordo do apontamento da unidade técnica sobre a necessidade de projeto básico uma vez que o registro de preço foi concebido para uma necessidade futura e imprevisível já em relação ao superfaturamento não vislumbo qualquer razão para discordar do encaminhamento proposto pela unidade técnica portanto concordo com a conversão do processo de auditoria em tomada de conta especial tão somente para a aferição do dano ao horário verificado pelo superfaturamento com o contrato 34 barra 18 firmado com a pessoa jurídica marca terra planar limitada um valor de 144.220 reais e 33 centavos esse é o nosso voto senhor presidente está em discussão o voto pela hora pois não senhor presidente senhor conselheiro eu eu discordo o voto do conselheiro Aydar quando ele de vez da análise da auditoria de engenharia nas três questões que a auditoria de engenharia apontou nessa contratação o conselheiro Aydar desconsiderou a análise tenta o entendimento dele que não não teria problema a análise da área de engenharia que seria as três situações seguintes clausa potencialmente restriva ao parado competitivo da listação exigência relativa capacidade técnica e visita técnica o conselheiro Aydar afirma que essas exigências não constituem por si só restrição indevida ao caráter competitivo da listação esse argumento sempre é utilizado pelos contratantes quer garantia do bom serviço da boa empresa então a empresa tem que fazer visita técnica olha só visita técnica então é para ver o serviço que vai ser realizado visita técnica é para isso que contradiz o item 3 aqui o 2 então o conselheiro Aydar acha que essa capacidade técnica da empresa e a visita técnica não constitui por si só restrição indevida ao caráter ele alega que teve 5 participantes 5 participantes num contrato de 4 milhões para recapeamento asfalto é pouca gente mais 2 utilização do sistema registro de preço ora registro de preço que fala que o fato olha só os fatos da via possuírem algumas condições diversas tá como drenagem diversidade de conservação do piso atual e da base não lhes retira a condição de padronização ora ele tá falando que as 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 ruas são diferentes e como é que são padronizados podendo realizar pequenos ajustes no momento da execução do serviço através de projeto executivo ora você tá recapeando rua ou fazendo outra coisa vai fazer projeto executivo pra algum detalhe faça uma avaliação reais uma avaliação quantas reais necessidade daquela via e contrate os itens necessários presentes na ata ora se exigir uma visita técnica pra ir lá ver o serviço e depois aqui fala que o serviço vai ser adequado quando for executado né e pegar o portanto os serviços contratados são serviços de engenharia assim não óbvios ao emprego de sistema de registro de preço que nós não concordamos e o terceiro que o projeto básico deficiente o registro de preço foi concebido para uma necessidade futura e imprevisível então pra que a visita técnica exigir uma visita técnica pra um serviço futuro e imprevisível então a visita técnica caracterizou exatamente um cerceamento de previsão pra que a visita técnica se o serviço não está definido então esses três itens que a engenharia colocou o conselheiro Aydar desconsiderou e nós não concordamos com essa desconsideração e por isso nós adiantamos o meu voto no sentido contrário ao voto do conselheiro Aydar Continua a discussão Pela noite senhor presidente O senhor Fabrício Senhor presidente eu concordo com o conselheiro Francisco que foi colocado eu acho que a conversão dos atos em TCE com relação inclusive essas falhas foram verificadas até torna mesmo penso que talvez até inadequada essa conclusão relativa ao mérito nesse momento o contratado na unidade jurisdicionado o gestor terá mais uma oportunidade na própria TCE de apresentar a sua defesa com relação ao dano que foi verificado e essas questões que foram objeto dessa auditoria e da forma tratada pela unidade técnica parece que foram demonstradas de forma suficiente para induzir que realmente como tudo indica que houve essa restrição ao caráter competitivo da licitação então por essas razões também eu sigo a divergência inaugurada pelo conselheiro Francisco para nesse particular também seguir a unidade técnica e o ministério público senhor presidente eu faço uma sugestão aqui para retornar aos autos ou então se o plenário entender que nós podemos agir assim eu não vejo problema nenhum em concordar com o conselheiro Francisco mantendo a tomada de contas nós poderíamos fazer essa adequação a secretaria faria e votaríamos esse projeto caso contrário ele retorna aqui para o gabinete nós vamos fazer essas considerações sugeridas aí pelo nobre conselheiro Francisco e pelo Fabrício da minha parte eu entendo vamos dizer essa situação o conselheiro a idade está propondo então é o seguinte ao invés de ele retirar essas três irregularidades agora ele deixaria ela dentro da conversão da TCE e a TCE vai apurar o débito e também discutir esses itens aqui da nova oportunidade de defesa então mantendo essas irregularidades que a engenharia apontou eu não veria problema e deixar botado mas com essa correção se for possível é possível sim sem ser um problema eu não entendi a posição do conselheiro Francisco eu não entendi só gostaria que ele repetia isso de novo senhor Francisco pela morte presidente posso falar? pode mas o senhor falava tudo você fala com o celular conselheiro a engenharia e o ministério tinha apontado quatro irregularidades sim certo o conselheiro Humberto ele desconsiderou três que é aquelas que eu falei e deixou só uma questão do débito então o que eu estou propondo é que deixe as quatro e na apuração discuta essas outras coisas que eu não concordei com o argumento usado pelo conselheiro Aydar para desconsiderar essas três então o que eu estou propondo é deixar as quatro para o conselheiro aprovar uma e deixar três não vai entrar as quatro na decisão da TCE e vai ser apurado lá vai abrir vista vai apresentar justificativa tudo posterior perfeito concordo com vossa excelência bom então encerrado a discussão está em votação aprovada então o voto do conselheiro Humberto Aydar com as sugestões apresentadas do conselheiro Fabrício Proste o conselheiro Francisco pauta simples do conselheiro Valcenor Brás Queiroz o processo de Buriti Alegre foi retirado de pauta então restam oito para votação em bloco Na discussão oito processos oito processos relatados do conselheiro Valcenor Brás Essa é a discussão em votação aprovada na pauta de vistas do conselheiro Valcenor Brás processo 043 12 de 2021 município de Campo Limpo relator originário conselheiro Irani de Cavalho Júnior Sr. Presidente Srs. Conselheiro Sr. Procurador Funcionário do Tribunal Quem nos assiste aqui pelo canal do Youtube Presidente Eu quero em primeiro lugar registrar a presença aqui do ex-presidente aqui do Tribunal Walter Rodrigues está aqui na minha sala Dá um joinha aí Walter Está aqui fazendo uma visita Então Vem fazer o registro de aqui junto a prova de vida aqui no Tribunal Eles cortaram o homem porque o cara é tão bom Calma Sérgio Caiu a conexão do Valcenor Deixa eu retornar a conexão do Valcenor Vou aguardar um instante Vai lá Rafael Tenta ajudar você Dois minutinhos Tem alguma pauta simples de alguém Vamos voltar a pauta simples de alguém Não tem pedido de vista nela Sim senhor Eu queria devolver aquele processo que eu vi de vista momentânea aproveitando até que eu consiga você até que estabeleça o sinal eu queria fazer a devolução e fazer a justificativa do meu voto O relator dele quem que era? Relator Conselheiro Francisco Revisou Conselheiro Humberto Processo de Formosa Recursor de Lá Vamos pra ele então Conselheiro Francisco Pois não Vamos pra ele então Conselheiro Francisco Eu gostaria que o secretário estasse aí o Conselheiro do Valcenor falou que tem oito processos Era doze processos Saiu dois de Boletim ficaria dez O que que é oito? Não São dez meses Eu que errei aqui na informação Conselheiro Estão Estão discussando Dez processos relatados pelos Conselheiros Valcenor Brás Aprovados Próximo Então vamos para o Conselheiro Conselheiro Daniel Primeiro a votar em voto excelente mesmo Certo Bom Sr. Presidente Srs. Conselheiros Eu vou acompanhar o Conselheiro Humberto Por quê? Porque o voto dele está muito bem fundamentado Inclusive acompanhando a Lindby A secretaria ela está indo por um parecer do TCU mas antes da Lindby Certo Então eu vou acompanhar o Conselheiro Humberto Nesse sentido não teve dolo nem erro nenhum erro grosseiro de forma que o voto está bem fundamentado e eu vou acompanhar o Conselheiro Humberto que está acompanhando o Ministério Público É o voto Como vota então o Conselheiro não está como vota o Conselheiro Sérgio Acompanhe o Conselheiro Humberto Conselheiro Fabrício Está impedido Está impedido? Está impedido Está aprovado então vota o Conselheiro Humberto Aitar Se necessário então conferir o Bolsonaro O próximo Pois não Na pauta simples do Conselheiro Fabrício Macedo Mota tem pedido de vistas pelo Conselheiro Volcenor Brás no processo de Inhumas número 10551 2021 tem também pedido de vistas Conselheiro Daniel Goulart no processo 5503 de 2020 Cidade Ocidental faz um em dois então restam 10 para a votação em bloco Então é discussão 10 processos relatados do Conselheiro Fabrício Mota Então é encerrada discussão em votação aprovada o próximo Na pauta de urgências do Conselheiro Fabrício Mota processo 7196 de 2022 Quirinópolis Sr. Presidente Sr. Procurador vai votar sem a presença do Conselheiro Volcenor Não temos coro A Câmara desligada Posso continuar Sr. Presidente Pode continuar Sr. Presidente primeiro queria esclarecer que na verdade essa pauta de urgência é um processo que ele ficou no período em que o Conselheiro ele substituiu por um equívoco nosso na tramitação não vai, não vai ele ficou meio esquecido digamos aqui por isso não foi trazido tão rapidamente ao plenário mas trata-se de uma denúncia que foi recebida aqui pelo tribunal na qual o demandante relatar ou que o município de Quirinópolis na concorrência pública regida pelo edital 3 de 2022 teria inabilitado incorretamente uma licitante baseada em exigência ilegal que seria obrigatória a disponibilização de todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade de atestados solicitados apresentando entre outros documentos cópia do contrato que deu suporte endereço etc o procedimento licitatório visava a contratação de empresas especializadas para execução de serviços de natureza contínua e essenciais ou seja uma rissão manual de vias e logradores públicos até o seu destino final entendendo presentes os requisitos do regimento interno dos pressupostos normativos admitir a denúncia delimitando a sua apuração a auditoria técnica de engenharia secretaria de fiscalização de engenharia manifestou pela emissão da medida cautelar para imediata suspensão da concorrência por considerar os requisitos autorizadores estavam presentes com restrição da competitividade o ministério público convergiu com a unidade técnica e na época considerando o período de férias coletivas o presidente emitiu a medida cautelar determinando a suspensão da concorrência pública apesar da inexistência do pedido de medida cautelar a secretaria entendeu pela necessidade de suspensão em razão de diversas cláusulas restritivas como foi dito no certame e do número do grande número de empresas inabilitadas inabilitadas então em concordância com a especializada como eu disse a medida cautelar foi definida pelo presidente por se tratar do período de plantão com o seguinte teor conceder a medida cautelar para suspender a concorrência pública número 3 2022 do município de Quirinópolis até decisão anterior uma vez foi comprovada a fumaça do bom direito como também houve evidência de urgência apta a comprovar o perigo de dano e foi estabelecido o prazo de 5 dias para entrega e apresentação de defesa o prazo da notificação se escorou sem manifestação e consequentemente não foi comprovado o cumprimento da determinação de suspender o procedimento licitatório por essa razão eu realizei consulta no portal de transparência e identifiquei na documentação que a administração pública do município anulou o procedimento licitatório essa é mais uma daquelas situações nas quais tem entendido que a perda superveniente do objeto não convive com a possibilidade de julgamento do processo então no caso por essas razões o voto é para julgar extinto o presente feito sem resolução do mérito é um daqueles casos nos quais divide o conselheiro Francisco mas na prática a cautelar que foi emitida pela presidência no período de plantão foi cumprida em razão da anulação da cautelar então o voto apresentado se o presidente para julgar extinto sem resolução de mérito em razão da anulação da licitação é o voto está em discussão voto contrato continua a discussão não encerrada e aprovado com voto contrato do conselheiro Francisco pronto na pauta na pauta simples conselheiro Daniel Goulart sete processos não é discussão sete processos da atleta do conselheiro Daniel Goulart encerrada em votação aprovado próximo informar vossa excelência e seus pares senhor presidente recebi a informação aqui foi um problema técnico no computador do conselheiro Valcenor acho que eles já estão equacionando para ele poder retornar à sessão em alguns minutos pauta de vistas conselheiro Daniel Augusto Goulart processo dezenove quatro meia quatro de dois mil e dezessete município de Panamá tem impedimento do conselheiro Fabrício Mota e o relator originário conselheiro Sérgio Cardoso o senhor isso aqui é um recurso ordinário eu possuía procurador do senhor José William visando a reforma do parecer prévio que emitiu o parecer prévio pela rejeição das contas tomadas do prefeito José William Coelho de Paula recurso foi recebido pela presidência pelo despacho 10 e 5 5 5 meia de 2022 a secretaria de recursos manifestou pelo não provimento do recurso ordinário e pelo e por manter também o inteiro teor do parecer prévio o MP emitiu também o seu parecer corroborando com o entendimento da unidade técnica o relator apresentou voto em convergência com a unidade técnica e com o Ministério Público de Contas no sentido de conhecer né no sentido de conhecer o recurso ordinário e no médico de estar negando o provimento nosso voto aqui ele é muito está praticamente acompanhando aqui está acompanhando o relator só mediante aqui o acordo 041 14 22 tribunal pena foi autorizado a juntar de novos documentos pelos juridicionados ocasião em que embora devidamente notificado não se manifestaram conforme se está aí o despacho 3986 de dirigências da divisão de notificação nesse sentido tendo em vista a ausência de manifestação dos interessados bem como a luz do que se consta dos autos apresentei aqui um voto acompanhando o conselheiro relator a unidade técnica e o Ministério Público no sentido de conhecer do recurso ordinário e nos termos do despacho 10 56 para no médio negar o improvimento mantendo consequentemente o inteiro teor do acordo 05 410 de 2021 e do parecer prévio 00444 de 2021 para manter o parecer prévio pela rejeição das contas tomadas de responsabilidade do senhor José William Coelho de Paula que é um prefeito de Panamá gestão 2017 2020 em razão da permanência das regularidades apontadas ou seja apuradas pelo parecer prévio que é o 444 de 2021 foi constatado dano ao erário os termos do acordo 05 410 vão declarar que ficam mantidas as regularidades contidas no acordo 05 410 de 2021 manter os débitos imputados em desfavor do senhor José William Coelho de Paula prefeito ex-prefeito lá de o valor de 60 mil 176 e 27 que é o débito 1 e no valor de 270 que é o débito 2 nos termos do acordo 05 410 tribunal pleno e manter todas as multas aplicadas praticamente o nosso voto é eu acompanhando o senhor os dois votos estão iguais o meu e o do conselheiro Daniel estão iguais o conselheiro Daniel que veja aí porque eu não vejo diferença do voto dele com o meu os votos nossos estão iguais ele não acrescentou basicamente nada o meu pela rejeição o dele também não tem nenhum item diferente aqui são dois votos iguais dois votos iguais então estão discussão dois votos iguais são dois votos iguais pois é estão discussão dois votos iguais o Daniel vai tirar o dele e eu tiro o meu está aqui igualzinho dois votos iguais vamos ver quem ganha vamos ver quem ganha então pela ordem pela ordem eu acho o seguinte que o conselheiro voto o conselheiro Daniel apesar de estar igual ele abrangeu uma fase posterior a do Sérgio o conselheiro Daniel fez abertura de vista o gestor não manifestou então isso reforça mais a decisão do conselheiro Daniel então na minha opinião o conselheiro Sérgio deveria retirar o dele ele prevaleceu do voto do conselheiro Daniel porque foi feito essas etapas posteriores aí é opinião como meus pais me ensinaram sempre ouvir os mais velhos e ficar atento as palavras sábias dos mais velhos dos decanos eu retiro meu voto e acompanho o conselheiro mais velho Daniel Goulart então encerrar a discussão então está em votação com aprovado o voto do conselheiro Daniel Goulart o conselheiro funcionou retornou consegue aí o conselheiro continua pronto pronto o conselheiro Daniel não tem muito processo ainda ou o sábio tem fazer dois quatro pode deixar eu concluir a pauta não tem problema não então vamos concluir a pauta conselheiro Daniel então processo seguinte na pauta de vistas conselheiro Daniel Goulart 042 89 de 2021 município de Rubiataba tem suspeição do conselheiro Francisco Ramos no processo e o relator originário conselheiro Fabrício Mota o senhor presidente eu voto aqui só a abertura de vista um processo de 2021 pelo que nós ouvimos lá do prefeito e da gestora é a juntada de documentos né vai eu acredito que vai esclarecer então é voto pela abertura de vista foi discussão voto pela abertura de vista pela ordem do senhor presidente pois não senhor Fabrício eu mantenho o voto contrário continua a discussão está encerrada em votação aprovada com voto contrário do conselheiro Fabrício Mota próximo processo seguinte na pauta de cautelares do conselheiro Daniel Goulart processo 8851 de 2022 Piracanjuba bom senhores é uma denúncia com pedido de vida cautelares de possíveis irregularidades no edital do pregão eletrônico 04822 realizado pelo município de Piracanjuba visando a contratação de sistema de autogestão de frota para abastecimento com utilização de cartão magnético ou chip e com controle de quilometragem dos veículos maquinários equipamentos do município o valor estimado 2 milhões 789 mil 912 56 aponta-se ilegalidade quanto ao item 18.2.2 o termo de referência relativa a taxa administrativa que veda taxas negativas e consequente restrição a competitividade a secretaria de licitações e contratos emitiu o certificado 353 por meio do qual manifestou-se pela sua concessão pela concessão da medida cautelar requerida para que seja determinada a imediata suspensão do certame para que seja notificada as autoridades ali indicadas para que comprovar a doação dessa providência no prazo o MP por sua vez emitiu o parecer o 2201 de 22 colaborando com o entendimento da unidade técnica nosso voto senhoras e senhores é em convergência com a unidade técnica e com o Ministério Público de conta no sentido de conceder em caráter de urgência inaudita altera a paz tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais para determinar a imediata suspensão do pregão eletrônico 048 de 2022 bem como abster-se de celebrar contrato administrativo dele decorrente o caso firmado ajuste o ajuste e determinar a imediata suspensão dos seus efeitos até que esta corte de contas decida sob o mérito da questão suscitada determinar a notificação via R está no prazo cinco dias as respectivas gestores municipais comprovo o atendimento da determinação do tribunal e um alerta aqui de prática final eu voto a discussão vota está encerrada em votação aprovado na pauta de urgências conselheiro Daniel Goulart processo 4017 2021 mineiros senhores aqui é prestação de contas do exercício 2020 município de mineiros a especializada no seu certificado sugeriu que as contas deveriam ser julgadas irregulares em virtude da manutenção da falha do item 12.3 e da ressalva do item 12.1 se eu parecer a companhia da TEC nós estamos aqui senhor análise assim com mais profundidade e princípio da razoabilidade e proporcionalidade nós estamos trazendo aqui um voto discordando com relação a esse item 12.3 a pagamentação consta que no item 12.3 cancelamento de crédito inscrito em dívida ativa no montante de 1.439.624 reais 32 1 milhão 92.465 de cancelamento e 347.159 de ajustes negativos de exercícios anteriores conforme detalhamento da dívida ativa sem comprovação do fato motivador não respeitando a norma de regência assim deveria ter suas contas rejeitadas opinião ao qual nós não estamos concordando em que pese o desrespeito às normas de direito financeiro principalmente a lei 4.320 nós estamos divergendo no que se refere o item 12.3 7.4349 conforme a argumentação a seguir apresentado apesar do desrespeito nós já salientamos quando a gente vem aqui na lei de introdução ao direito brasileiro vou também aqui economizar a leitura do artigo 22 incisos os parágrafos primeiro incisos segundo terceiro se quiserem eu posso fazer a leitura aqui a lei de introdução ao direito brasileiro decreto lei 4.657 4.742 seu artigo 22 mas não eu não vejo de acessar resumindo assim devem ser levados em consideração fatos como aplicação em despesas da educação ou seja o gestor ele aplicou um pouquinho acima do mínimo aqui na educação aplicou 25.08 na saúde ele aplicou 27.03 ademais resta como disponibilidade de caixa do município o valor de 48 milhões 445 mil 250 reais e seis centavos depois de deduzidos o valor de 8 milhões de restos a pagar não processados e também do valor original apontado pela unidade técnica de 1 milhão 430 restaram sem comprovação apenas 136 mil logo nesse caso excepcionalmente nós estamos aqui usando os princípios da razoabilidade da proporcionalidade ressalva ressalvando aqui essa falha e um voto e julgar as contas prestadas regulares o município de Porto de Mineiros pode 136 mil reais dentro do princípio da razoabilidade proporcionalidade senhor presidente nós trazemos esse voto aqui ressalvando essa igualidade e com ressalva aprovando aqui as contas prestadas no exercício de 2020 é o voto senhor presidente está em discussão o voto que acaba de ser proferido senhor presidente eu gostaria de aproveitar esse voto para reafirmar para pedir mais uma vez que o tribunal determine a secretaria de contas de governo que mude sua análise das contas de governo eu venho pedindo isso já tem uns três anos esse aqui é mais um caso os argumentos que o conselheiro Daniel apresentou não nada no sul o problema é o seguinte isso aqui é responsabilidade do prefeito o prefeito que faz controle de cancelamento de crédito inscrito na dívida ativa isso aqui é uma questão contábil é erro de contabilidade não é do prefeito nosso parecer prévio é uma avaliação política do município tem que mudar o que que nós estamos rejeitando as contas de prefeito por abertura de crédito que não é o prefeito ele assina leva lá pra ele é contador que controla isso nós estamos por erro contábil nós estamos rejeitando as contas de gestores isso tem que ser mudado a contabilidade tem que ser um item a ser avaliado dentro das contas de gestores então nesse caso específico um erro da contabilidade e cancelamento de resto não apresentou documento e tal vai pau no prefeito então isso a meu ver tem que ser mudado essa questão de erro contábil nós imputarmos ao prefeito que onde o prefeito sabe disso aqui controla isso aqui então não tem sentido mesmo os outros argumentos como o conselheiro Daniel colocou aplicou na saúde aplicou na educação deixou o dinheiro em caixa mas o contador errou então eu vou acompanhar o voto do conselheiro Daniel apesar de não concordar com os argumentos utilizados mas com base nesse meu entendimento que eu acho que isso aqui não é não é não tem como a gente imputar isso ao prefeito foi ele que fez foi ele que fez isso é coisa de contabilidade então mais uma vez eu reafirmo a minha posição da necessidade do tribunal mudar a sua análise das contas de governo para fazer uma avaliação política da gestão do prefeito do município macro não detalhe de contabilidade como é esse caso eu volto acompanhando o conselheiro Daniel eu acompanho o conselheiro Daniel mas não seria regular com ressalvas porque teve essa diferença exatamente é um parecer conselheiro pois é mas aí a câmara de vereadores é um parecer prévio pela aprovação pela aprovação com ressalvas é isso ok de acordo então encerrado a discussão aprovada próximo retornando na pauta do conselheiro Bolsonaro Braz Queiroz na pauta de vistas processo 043 12 de 2021 município de Campo Limpo de Goiás e o relator originário conselheiro substituto tirania de carvalho júnior mais uma vez senhor presidente senhores conselheiros conselheiros substitutos senhor preparador presidente aquela hora eu registrei a presença aqui do conselheiro ex-presidente tribunal Walter Rodrigo já deixou aqui a minha sala veio fazer o registro aqui da prova de vida dos ex-conselheiros então senhores aí que pensam em aposentar é preciso de fazer o registro de presença é é registro de vida aqui de quando em quando viu atualiza os seus endereços aí presidente então esse voto aqui a Walter Rodrigo deixou um abraço a todos os senhores inclusive alguns foram contemporâneos dele aqui no tribunal deixou um abraço a todos quanto ao processo de campo limpo eu estou apresentando o voto aqui solicitando autorização para juntada de novos documentos em discussão o voto para juntar novos documentos contra também voto contrário senhor presidente também será a discussão aprovada com os votos contrários com o senhor Francisco Fabrício próximo ainda na pauta de vistas conselheiro Bolsonaro Brás processo 6467 de 2019 município de Niquelândia processo ainda no gabinete 11901 2012 Valparaíso Goiás fase 6 e 7 tem impedimento conselheiro Fabrício Motto relator originário conselheiro Daniel Goulart mas processo também no gabinete do revisor ainda então na pauta de cautelares do conselheiro Bolsonaro Brás processo 9459 de 2022 município Itapaci senhor presidente trata os autodenúncias com pedido de medida cautelar apresentada pelo senhor Rodrigo Schmitz este relator acompanha na íntegra as análises e conclusões da secretaria de estações de contratos do ministério público de contas no sentido da não concessão da medida liminar e pela improcedência da denúncia não havendo razões de ordem jurídica para divergir então o dispositivo apresenta o voto no sentido de conhecer a denúncia não conceder a medida cautelar e pleiteada porquanto não estão presentes os requisitos autorizadores da liminar requerida conforme demonstrado acima e no método julgar-la improcedente tendo em vista a ausência de irregularidade no edital chamamento público 0622 especificamente na comprovação da capacidade técnica da lei do ERA credenciada pelo município de Itapací dois dar ciências dos interessados três determinar o ativamento dos autos esse o voto está a discussão vota é encerrado em votação aprovada próximo 8700 de 2022 município de São Patrício os autos de denúncia com pedido de eliminar para suspender o procedimento de licitação de pregão presencial 019-22 a Secretaria de Licitação de Contratos concluiu pela procedência da denúncia porém reconhecendo a perda do objeto diante do cancelamento do procedimento bem como pela não concessão da medida cautelar o Ministério Público de Contas convergiu com a unidade técnica apresenta o voto no sentido de conhecer a presente denúncia por ser objeto referente a matéria de competência do tribunal e cumprir os requisitos legais e regimentais de admissibilidade 2 não conceder a medida cautelar pleiteada 3 reconhecer a perda do objeto da presente denúncia diante do cancelamento da licitação pregão presencial 019-22 esse o voto está a discussão vota está encerrado em votação aprovada próximo na pauta de urgências conselheiro Bolsonaro Brás processo 098-29 de 2022 município de Uruaçu 98-29 né exato tratos dos autos relatores decidem por acompanhar o Ministério Público de Contas no sentido da não concessão da medida cautelar e citar os responsáveis para conhecimento e oportunidade de apresentação de defesa não adentrando ao mérito neste momento inicial a sessão de abertura do sertão foi realizada no dia 20 de setembro 22 havendo participação de dois licitantes sagrados vencedora funerária sarmento rei limitada e enquanto sexualmente apenas julgado apresento o voto no sentido de conhecer a presente denúncia não conceder a medida cautelar pleiteada rei determinar a citação ao senhor Valmir Pedro Tereza prefeito municipal de Uruaçu da senhora Maiane Carolina Batista da Silva presidente da condição de licitação para que caso queira apresente defesa em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa é esse o voto da discussão voto encerrada em votação aprovada próximo na pauta de divergências do conselheiro Bolsonaro Brás processo 31-37 de 2021 município de Lusiana tratos de denúncia com a pedida de cautelar autuada neste tribunal pela empresa RM Serviços de Comércio de Locações RL ML este relator acompanha toda a fundamentação e análise da Secretaria de Ressurização ou obras de serviço de engenharia discordando apenas da conclusão tanto a unidade técnica quanto o Ministério de Público concluíram pela procedência da denúncia reconhecendo que os três itens listados pelos denunciantes são procedentes acompanhando a conclusão da Secretaria pela responsabilização do então Secretário de Desenvolvimento Urbano por elaborar termos de referência com a adoção do sistema de registro de preços fora das hipóteses previstas no artigo terceiro do decreto 7892 barra 13 também acompanho pela responsabilização da assessoria jurídica por emitir parecer jurídico pela legalidade do pregão presencial no 0621 diante da utilização do sistema de registro de preços fora das hipóteses previstas no artigo três do decreto 7892 barra 13 há muito o TCU entende que o parecerista deve responder quanto a peça por ele elaborada contém a fundamentação absurda desarrasada desarrasada ou insuficiente e tenha servido de fundamentação jurídica para a prática do ato irregular como ocorreu o parecer jurídico proferido para atender ao dispositivo do artigo 38 da lei 8666 barra 93 não é meramente opinativo a intenção é realizar o controle prévio da legalidade da contratação caso a consulta seja obrigatória a autoridade se vincula ao parecer jurídico admitiu na hipótese de parecer vinculante a possibilidade de responsabilização do parecerista portanto no caso em tela o parecer jurídico não é considerado facultativo só apresento o voto no sentido de conhecer da denúncia com base no artigo 202 203 do regimento interno e no método de julgada procedente tendo em vista que 1. não é cabível a utilização do registro de preços para serviço continuado rotineiro de conservação urbana no objeto do pregão presencial 0821 2. reconhecer a perda do objeto diante do saneamento pelos responsáveis contra os seguintes pontos 2.1 exigência de que o emplacamento deva ser realizado no município de Lusiana é restritivo à competitividade do sertanejo 2.2 exigência contida no item 7.4.2 do edital do pregão presencial 0621 relativa à documentação com firma reconhecida em cartório é restritiva aplicar multas ao senhor Télio Rodrigues no valor de 1.233 reais também a senhora Tatiel dos Santos Issa assessora jurídica no valor de 1.233 reais é esse o voto está em discussão o voto está encerrado em votação em votação aprovado com voto contrário do conselho Francisco próximo 7776 2021 Santo Antônio do Descoberto tratos de denúncia anônima encaminhada por meio da notícia de fato a honradoria deste tribunal a qual narra suposta irregularidade no quadro pessoal do município Santo Antônio de Descoberto especialmente da controladoria interna a secretaria de atos pessoal emitiu certificado no sentido de que seja conhecida a denúncia no método lugar procedente haja vista a constatação de irregularidade alusivos à composição do órgão de controle interno que é ocupada em sua maioria expressiva por servidores comissionados com evidências de bula a regra e do provimento efetivo de cargos públicos bem como em razão do não preenchimento dos requisitos de qualificação técnica da servidora nomeada para o cargo de diretora de análise de contratos convênios e processos licitatórios da controladoria municipal e em procedente a denúncia contra a existência servidora fantasma uma vez que a documentação anexada nos autos afastou a priori a suposta irregularidade a especializada pugnou ainda pela exoneração da servidora Cíntia Monteiro Costes do cargo de diretora de análise de contratos convênios e processos licitatórios e no prazo de 60 dias pela adequação proporcional no quantitativo de servidores efetivos e servidores condicionados bem como por imputar multas ao prefeito senhor Aleandro Olívio Caldato Ministério Clube de Contas emitiu o parecer em que se manifestou integral consonância com unidade técnica esta relatoria diverge o entendimento da SAP do MP do Ministério de Públicos de Contas apenas quanto ao valor da multa aplicada em razão de nomear ilegalmente a servidora sem requisito e escolaridade elegido pela lei para aprovimento do cargo de diretora de análise de contratos convênios e processos licitatórios da Contraloria do município eu apresento o voto no sentido de conhecer a presente denúncia nos termos do artigo 203 seguindo o regimento interno 2 no mérito seja julgada parcialmente procedente a denúncia haja vista a ser procedente quanto à constatação de irregularidades alusivas à composição do órgão de controle interno que é ocupada em sua maioria expressiva por servidores comissionados com a evidência de burla regra do provimento efetivo de cargos públicos bem como em razão do não preenchimento do requisito de qualificação técnica escolaridade da servidora nomeada para o cargo diretora de análise de contratos convênios de processos licitatórios da Contraloria Municipal em descumprimento do artigo 37 capto incisos 2 e 5 da Constituição Federal B ser improcedente quanto à existência de servidor avancado 3 aplicar as seguintes multas ao senhor prefeito Aleandro Olívio Caldato multa no valor de 1.233 reais e oitenta centavos multa 2 ao senhor Aleandro Olívio Caldato no valor de 1.253 reais e oitenta centavos é esse o voto presidente está a discussão voto está a discussão está encerrada em votação aprovado próximo processo 8107 2018 município de Guapó tem impedimento dos conselheiros Fabrício Mota e Sérgio Cardoso trato os presentes altos de embargo de declaração oposto pelo senhor Polemar Cardoso de Queiroz prefeito do município de Guapó aqui trata senhor presidente de créditos adicionais suplementares e a secretaria de recursos informou que ao compulsar a decisão fustigada não se verifique a existência de obscuridade omissão contradição razão pela qual concluiu pelo não provimento dos presentes em embargo sem qualquer análise de mérito o ministério público manifestou preliminarmente pelo não conhecimento dos presentes em embargo de caso a questão preliminar não seja acolhida pelo seu não provimento mantendo os termos da decisão amargada o relator analisou detidamente os altos de escolas da secretaria de recursos pelas razões abaixo mencionadas nós encontramos aí que embora a secretaria tenha apontado nós mostramos aí o valor dos créditos empenhados e também o controle de saldo orçamentário no SICOM e pelo contrário há um saldo positivo de 6.993.749.30 em vista disso este relator concluiu por ressalvar o item 20.1 e manter as multas aplicadas então apresenta o voto primeiro parecer prévio no sentido de conhecer os presentes em bairro de declaração dar esprovimento parcial em razão da ressalva da regularidade contada no item 20.1 reformando consequentemente a decisão contida no parecer prévio 299 barra 22 tribunal pleno para manifestar na respectiva Câmara Municipal o parecer prévio pela aprovação com ressalva das contas do governo do município de Guapó relativos ao exercício 2017 acordam conhecer os presentes em bairro de declaração dar esprovimento parcial reformando essa decisão contida no acordo 3915 barra 22 tribunal pleno para declarar que nas contas analisadas de responsabilidade do senhor Polemar Cardoso de Queiroz chefe do governo do município de Guapó em 2017 não foram encontradas as irregularidades que as maculem mas são somente objetos de ressalva quais sejam itens 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8 manter as multas aplicadas em desfavor do senhor Polemar Cardoso de Queiroz no valor de 1.900 reais é isso o voto está a discussão o voto que acaba sendo proferido pois não senhor Francisco presidente é duas coisinhas realmente nesse caso o embargo não é o recurso apropriado para fazer correção de parecer do tribunal já que foi constatado nenhuma omissão ou contradição ou obscuridade então esse é um aspecto o outro aspecto é o seguinte nós precisamos de arrumar o nosso SICOM aí porque o conselheiro trouxe aqui que ele analisou outras ferramentas do SICOM mais complexas com maior número de informações contáveis e ficou demonstrado que em 2017 o saldo orçamentário era de 6.993.749.30 e como a Secretaria de Contas de Governo usa o SICOM e ela apurou outro valor a gente precisa de corrigir o sistema para que não possa trazer uma divergência dessa com essas colocações eu adianto meu voto ao contrário a proposta do conselheiro o vossa não continua a discussão está encerrada em votação aprovada próximo ou voto contrário meu ah desculpa voto contrário que foi francisco pois não próximo processo seguinte 03833 de 2021 município de Jussara tem impedimento do conselheiro Fabrício Mota para votar e de vossa excelência também então quem preside é o conselheiro Daniel Goulart então corri na palavra senhor presidente presidência palavra ao conselheiro vossa no braço senhor presidente Daniel Goulart traço em barra declaração oposto via procurador pelo senhor Márcio José Viana secretário municipal de educação exercício 2016 a secretaria manifestou aqui pela irregularidade dos itens 2 e 6 concernentes respectivamente a ausência de publicação nos meios legais próprios ressalvar a irregularidade do item 3.4 sanar a irregularidade ponto 5 reduzir de 500 para 125 a multa 3 manter a multa 2 de 500 reais o ministério público de contas acompanhou a conclusão da secretaria e este relator também acompanhou a conclusão da secretaria apresentando o voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração para dar-lhes provimento parcial modificando o acordo 59.87 proferido no pedido de revisão para sanar omissão quanto a análise da irregularidade do item 7 manter a irregularidade dos itens 2 e 6 2 ressalvar a irregularidade do item 3 3 considerar sanar a irregularidade do item 2.5 e considerar sanado a irregularidade do item 2.7 reduzir a multa de 500 para 125 reais é isso o voto em discussão da posta de voto a palavra do conselheiro Bolsonaro Brás encerrada a discussão em votação aprovada próximo agora bota simples do conselheiro francisco José Ramos José Ramos retirar de pauta o processo 2373 de 2021 estrela do norte FMS restam 6 para votação em bloco também em discussão 6 processos relatados do conselheiro francisco José Ramos encerrada em votação aprovada próximo Daniel desculpa esqueci que está na presidência resumindo aqui compulsoriamente a presidência muito obrigado próximo na pauta de cautelares do conselheiro francisco Ramos processo 4633 de 2022 Goianira presidente senhores conselheiros doutro procurador esse processo de Goianira é uma representação apresentada pela vereadora a respeito de supostas irregularidades da construção da sede da nova Câmara Municipal por meio do contrato 07 2019 chamado com MV Constituições e Projetos no valor total de 1.670.072 e 52 essa denúncia chegou aqui no tribunal em maio e ela foi erroneamente endereçada ao gabinete do conselheiro Daniel que fez a admissão da denúncia encaminhou para a engenharia quando o processo saiu da engenharia eles encaminharam para o meu gabinete eu dei seguimento naquilo que já tinha sido produzido no processo a engenharia a engenharia fez uma visita técnica no dia 7 e 8 de julho de 2022 lá na obra em Goiânia lá no pertinho e a a engenharia e o Ministério Público corroborou no sentido de dar uma cautelar para suspender qualquer pagamento desse contrato contrato 7 de 2019 em virtude da constatação de indícios de superfaturamento no valor de 543.629,07 advindo da ausência de documentos que pudessem comprovar parte das despesas de divergência nos cálculos dos reajustes e realinhamentos realizados e ainda em função da constatação de serviços com qualidade inferior aos contratados então esse processo chegou ao nosso gabinete com esse indicativo em função dessa falta de documento para comprovar despesas de divergência em cálculos de reajuste e realimento e também na constatação de serviços com qualidade inferior que fosse emitido ao cautelar no sentido que não fosse pago mais nenhuma fatura a essa empresa chegado ao nosso gabinete nós estamos submetendo aos senhores o voto no sentido de não conceder a cautelar preiteada e abrir vista ao gestor atual para esclarecimento desses pontos levantados nós não acatamos a questão da cautelar em razão da falta de competência do tribunal de suspensão parcial de contrato pagamento é uma obrigação que existe dentro do contrato é a contrapartida da administração pública então se eu não posso suspender contrato eu não posso suspender pagamento por isso estamos submetendo aos senhores o voto no sentido de não conceder essa cautelar pedida e o que mais que a gente está botando aqui deixa eu falar para os senhores então o voto que apresentamos é conhecer a presente representação em deferir a cautelar coiteada pela unidade técnica determinar a subvenência secretaria que via e-mail com confirmação inequívoca da entrega da comunicação destinatária bem como via diária oficial conceda visto dos autos a senhora Cátia Alves Torino presidente da Câmara Municipal de Goiânia a senhora Meiriene Aparecida Moraes fiscal do contrato para que no prazo regimental de 20 dias apresente essa documentação listada aqui para recomendar a senhora Cátia presidente da Câmara que imediatamente revisa todos os valores reajustados e realinhados levando em consideração a análise da equipe de fiscalização contida no plano de trabalho 06 07 08 e revisem os valores pagos em relação aos materiais de acabamento de obras como tolheira luminária e tanques para que estes se apresentem de acordo com os materiais constantes da planilha orçamentária contratada o que faz alerta então o voto que eu subito aos senhores é isso está em discussão volta apresentado o senhor Francisco questão de ordem do procurador do executado senhor presidente senhores conselheiros pessoas que assistem a secessão servidor servidores do tribunal boa tarde a todos duas questões aqui vou primeiro abordar a questão em tese sobre a possibilidade do tribunal dos tribunais de contas do Brasil expedirem medidas cautelares em relação que medidas cautelares que atinjam contratos já assinados pela administração pública esse assunto apesar de que claro que eu respeito a opinião de todos e respeito a opinião do conselheiro Francisco mas a devida venda do ilustre relator esse assunto o tribunal tem decidido rotineiramente diariamente expedindo cautelares que atingem a vigência de contratos a execução de contratos hoje mesmo estava na pauta um processo relativo ao município de colinas do sul que a secretaria sugeriu a expedição de cautelar a gente concordou mas depois houve uma questão processual a questão fática que resolveu a questão não foi preciso expedir a cautelar no parecer nosso lançado nos autos nós citamos um, dois, três, quatro cinco, sete sete casos em que o tribunal decidiu e tive o cuidado de olhar cada um deles decidiu a unanimidade de cautelar e atingiu a execução de contratos e essa possibilidade foi trazida aqui no curso que o tribunal de contas realizou o conselho aqui na sua incansável luta pela capacitação dos servidores desse tribunal contratou o professor de bom cavalário conhecido do treinador brasileiro ele trouxe aqui o presidente do Supremo Tribunal Federal o TCU decide isso diariamente o Tribunal de Contas da União expede cautelares determinando muitas vezes a retenção de pagamentos em relação a indícios de sobrepreço superfaturamento para viabilizar exatamente o resguardo dos recursos públicos a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja relator foi a ministra Carmen Luce se deu nos seguintes termos vou sintetizar aqui não vou ler o trecho todo que é longo é um mandato de segurança lá do estado do Maranhão diz sua excelência ministra no exercício do poder geral de cautela o Tribunal de Contas pode determinar medidas em caráter precário que assegure o resultado final dos processos administrativos isso inclui dadas as peculiaridades da espécie vertente a possibilidade de sustação de alguns dos efeitos decorrentes de contratos potencialmente danosos ao interesse público e aos princípios dispostos no artigo 37 da Constituição da República então se tem aqui vários precedentes do tribunal todos eles tomados em obediência ao texto constitucional porque como se diz a Constituição da República é o que o Supremo quer que ela seja quem lê a Constituição em caráter de definitividade é o Supremo Tribunal Federal então essa é a situação em tese isso aqui no TCM há uma outra decisão em sentido contrário mas o TCM tem sido decisões majoritárias nesse sentido essa é uma situação em tese a situação do caso concreto aí é outra questão outra situação até o professor Adilon falou que cautelar em contrato já vigente tem que ter muita cautela tem que ter cautela para expedir cautelar em contrato vigente a atenção tem que ser redobrada uma coisa é cautelar em procedimento licitatório outra coisa é cautelar em contrato em andamento aí realmente tem que ser um olhar mais criterioso eu concordo com o conselho francisco não é essa cautela que deve ter mas a possibilidade jurídica é pacífica nesse caso concreto a intenção da secretaria que nós concordamos era reter os pagamentos para exatamente prevenir o município do dano que já se aparenta o conselho francisco disse aí que na visita que fizeram em loco o material empregado na obra é de qualidade inferior àquele contratado e faltaram realmente documentos que comprovassem aí a questão dos reajustes que ocorreram no município e redundaram nesse potencial sobreprego então essa é uma discussão interessante enfim podemos ver a medida mais efetiva para não viabilizar a continuidade da obra mas resguardar os recursos públicos esse é um ponto que eu acho que compensa a gente aprofundar a outra é uma questão pacífica aqui no tribunal com respaldo do Supremo Tribunal Federal e que a gente sempre tem se manifestado sobre isso o tribunal tem reconhecido então a minha manifestação para comer a segunda discussão é essa se eu presento continua a discussão olha pois não o senhor Francisco ou o senhor Flávio na sequência senhor Francisco senhor presidente é uma situação você vê o seguinte uma obra que começou em 2019 já tem 3 anos 3 anos o tribunal com essa denúncia foi lá agora e aí ele aponta que entre outras coisas que um suposto um suposto dano na verdade em função de qualidade de material luminária torneira essa torneira não é essa essa aqui você vai discutir essa coisa falta de documento tá aqui falta de documento para comprovar a despesa e aí praticamente o tribunal para essa obra quanto que vai custar porque é o seguinte você acha que a empresa vai continuar tocando a obra sem receber é lógico que não vai não tem condição a empresa toca a obra com dinheiro ou da administração e o tribunal uma obra já demorada desse aqui para fazer uma sede dessa e o tribunal vai lá manda não paga a empresa a empresa vai paralisar a obra então indiretamente tá trazendo um transtorno na administração dessa situação e eu acho que a situação vamos dizer esses possíveis danos verificados ao final com as provas que forem apresentadas é possível o ressarcimento no erário desses valores então eu não vejo essa esse o perigo da demora e o tribunal suspender os demais pagamentos dessa situação quanto a dificuldade o procurador doutor José Gustavo citou aí uma decisão da ministra Carmen Lúcia é uma decisão assim florida cheia de coisas mas ela não traz decididamente o tribunal pode suspender contrato em caso excepcional ela não traz esse no teor do texto dá uma interpretação que poderia em casos excepcionais suspender contrato o que que seria essas exceções então isso é tudo vago para para que nós expressamos agora o que o tribunal vem fazendo ele vem fazendo isso vem fazendo isso e eu acho que vai fazer isso até que o tribunal de justiça aqui é interfira e determine que o tribunal está agindo fora da sua da sua das suas limitas fora da sua competência que é que vai acontecer a hora que qualquer um desses recorrer ao judiciário mediante uma decisão dessa do tribunal e por isso eu tenho adotado e vou adotar aqui para frente realmente o cuidado para emitir cautelar dentro daquilo previsto na constituição escrito puramente declarado então eu mantenho o voto no interior daqui senhores conselheiros demais presentes senhores conselheiros substitutos seu procurador o alerta do doutor José Gustavo foi muito pertinente a gente tem que pontuar que o código de processo civil lá no alá ele fala algumas situações que em tese vinculam ele tem aplicação subsidiária o que nos vincula são as decisões vinculantes que estão previstas na constituição e a gente tem que seguir o STF nessas decisões são vinculantes a DI a DPF a de DECOM enfim é sumula vinculante é o que ocorre em relação ao contrato eu acho que é bom o tribunal é um tribunal de vanguarda a gente tem que lembrar que não é que a gente não possa tratar de deliberar sobre o contrato que a gente tem que ter muito mais cuidado quando tem um contrato de VO quando é apenas um ato administrativo né tanto que na constituição diz que o tribunal pode atuar em contrato tem um artigo lá que fala de assinar prazo para que se cumpra a lei o outro fala o seguinte que o tribunal tem que esperar 90 dias para o poder executivo ou o poder legislativo se manifestar se nesses 90 dias houver inércia o tribunal pode decidir a respeito então como o tribunal é um tribunal de vanguarda o que poderia ser adotado no futuro é o seguinte quando for comunicar ao jurisdicionado o ato contínuo quando algum contrato está sendo questionado essa comunicação já sai tanto para o jurisdicionado quanto para o poder legislativo se nesse tempo de 90 dias que é uma suspensão de atuação do sistema do tribunal de contas não for feito nada aí o tribunal pode estudar debater glosar valores enfim tomar as providências cabíveis ao controle externo essa observação que eu acho que é importante o debate e corroboram com a fala do doutor José Gustavo e do conselheiro Francisco muito obrigado senhor Flávio continua a discussão pois não senhor Fabrício senhor presidente na questão de fundamento da teoria das competências eu concordo com o que disse o ministério público de contas do doutor José Gustavo então uma coisa ou uma situação é a análise dessa competência para a decisão de medida cautelar nós podemos tratar dela a outra é a conveniência da utilização nesse caso concreto ou para ser mais preciso não a conveniência a presença dos requisitos também a conveniência de utilização do poder cautelar nesses casos concretos nesse caso concreto especificamente como foi colocado pela secretaria e pelo ministério público de contas houve a sugestão inicial de medida cautelar eu até concordo como o conselheiro Francisco coloca a sua proposta mas não por esse fundamento esse fundamento do tribunal não poder emitir cautelar nesse caso como já foi tratado acho que essa é uma questão que talvez possa demandar mais debates mas lembrado como já foi colocado pelo ministério público que em todos os tribunais do país o presidente acompanha hoje mais a gente acompanha mais o TCU aqui que é seguido pelo demais é utilizado esse poder cautelar como uma configuração assim diferente dessa sustação que seria uma sustação definitiva do contrato como um todo esse sim sujeito ao legislativo e no prazo de 90 dias e aqui seu presidente que eu estou há 20 anos praticamente essa questão do tribunal acompanhar se a câmara faz algo no respeito de 90 dias eu nunca vi em todo esse tempo que eu estou aqui e mesmo tendo pedido ali no começo da minha atuação no tribunal quer dizer como nós vamos acompanhar essa decisão da câmara a respeito nós não acompanhando nós temos dificuldade de acompanhar até o julgamento de contas que é algo mais relevante não estou dizendo que isso não deveria ser feito e uma última questão prática também a lei orgânica desculpem a LDO da União talvez a LDO de alguns estados costuma trazer disposições sobre isso a respeito dessa associação geralmente o legislativo faz pela sua comissão de finanças de orçamento de finanças o que no caso dos municípios é dotado de uma realidade muito mais simples como nós sabemos sobre todos os senhores então nesse caso aqui especificamente em razão dessa fundamentação é que eu discordo com o conselheiro Francisco dessa fundamentação que afirma a ausência dessa competência muito embora nós possamos voltar a discutir o assunto em outras oportunidades então encerrada a discussão está em votação aprovado próximo você ainda ainda em discussão me desculpe eu voto divergente desculpa 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 a insistência eu até concordaria com o conselheiro Francisco isso quanto a questão da não expedição do acautelar o que eu faço um apelo aqui para vossas excelências que essa decisão vinda do colundiado ela tudo bem vamos ver esse caso concreto poderia haver uma outra saída pode chegar um caso aqui e rotineiramente chega caso caso gravíssimo se não suspender a execução do contrato vai adivinando enfim o caso que foi enfrentado do Supremo que a ministra caminhou da inscrição do acautelar é naquele caso dos escritórios de advocacia que estavam recebendo cifras milionárias bilionárias relativas àqueles honorários do fundef antigo fundef aquela repartição então eu acho perigoso eu acho que é dar um tiro no pé fechar essa possibilidade esse flanco valioso essa arma valiosa que os tribunais de contas tem para resguardar o erário dos vários ataques que os tribunais de contas têm sofrido ultimamente julgava as contas de prefeito ordenador enfim questão da prescrição em várias outras situações mas essa vindo aqui de dentro eu acho eu acho lamentável continua a discussão então então está encerrada a discussão em votação aprovada com o voto contrário do conselheiro Fabrício Mota próximo na pauta de divergências do conselheiro Francisco Ramos processo 9696 de 2020 aporé eu pensei que era esse processo de aporé trata de uma denúncia a respeito de dispensas de licitação e fracionamento de despesas lá do município de aporé um processo em 2020 096 96 20 resumindo o que que eram as denúncias apresentadas aqui então era basicamente denúncia de quatro irregularidades era reforma de calçadas calçadas em frente às casas lá da cidade né reforma do ginásio também reforma de uma lanchonete numa praça lá alegando que a lanchonete era particular e também a ampliação de uma casa de uma senhora lá casa particular então a a divergência eu praticamente não 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 tem não tem a a divergência da daqui da 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 situação é do que tá porque então a a questão da reforma da das calçadas realmente foi foi é considerado procedente essa denúncia então essa reforma de calçadas foi dado como procedente esse aspecto dessa reforma apesar que o prefeito ter alegado que esse processo abriu vista que isso fazia parte da política do município de acessibilidade então não não se comprovou essa situação nesse momento que foi feito essa essa esse serviço então essa essa situação foi considerada procedente na questão da reforma do ginásio foi considerada improcedente a denúncia apresentada falando que que e razão porque mudou o limite da lei de licitação então a contratação direta tá dentro do permitido dentro da lei as as duas denúncias a questão da reforma da lanchonete também a lanchonete foi verificada que é uma lanchonete do poder público ela tá concedida tem autorizado uma permissão de uso particular mas a lanchonete tá dentro de uma praça do poder público e o poder público reformou ela só que o seguinte o valor esse valor dessa reforma da lanchonete em torno de 7 mil me parece é um valor pequeno uma situação disso e não foi devidamente instruído o processo com prova pra poder que se imputasse débito e que mostrasse a responsabilidade daquilo e também no caso da ampliação da casa a casa de particular também as provas foram insuficientes para se apurasse chegasse ao final desse processo mas o valor também dessa ampliação da casa é valor de 12 mil reais que estariam dentro disso então foi aberto vista ao gestor e eles não apresentaram documentação suficiente referente a lanchonete referente a casa particular e por isso está sendo aplicado multa ao gestor dentro por conta dessa falta de atendimento ao tribunal dentro desse desse pedido de documentação para comprovar essas justificativas então o voto dentro desse aspecto que eu apresento os senhores é no sentido de conhecer a denúncia no médio considerada parcialmente procedente sendo procedente a denúncia quanto ao fracionamento de despesas e dispensa irregular de licitação no exercício 2020 para construção e reforma de calçada em desobediência ao inciso 21 artigo 37 da constituição 2 improcedente a hipótese de fracionamento de despesas relacionada a reforma do ginásio de esporte e aporé em razão da elevação do limite de dispensa de licitação no caso de obras civis de engenharia durante a vigência do estado de calamidade pública 3 extinguiram o feito sem a resolução do médio quanto a ocorrência de construção e reforma de obras em lanchonete e casos do município de forma gratuita em benefício particular e em ano eleitoral em razão da insuficiência da instituição processual e da baixa materialidade dos indícios de irregularidade sem prejuízo de reabertura de escravização de outros elementos de convicção aplicar a multa ao senhor Enani Ribeiro secretário de obras públicas e serviço urbano em 2020 no valor de 1.233,80 multa multa ao senhor Renato Ciroto Carvalho prefeito de Aporé no valor de 616,90 multa ao senhor Gilberto José de Carvalho gestor do poder executivo de Aporé por descumprir sem justificar a pedido do tribunal de apresentar a documentação multa de 616,90 e a multa 4 ao João Pedro Machiel controlador interno do município de Aporé no valor de 616,90 então voto nesse sentido senhor presidente está a discussão voto pela ótima eu acompanho o conselheiro Francisco inclusive engraçado a situação de Aporé é um caso até atípico secretário da educação é a mãe do prefeito secretário de finanças é o pai basicamente todo o secretariado dele é a família eu até chamei aqui e disse a ele para que ele estava totalmente ilegal ilegal não sendo secretário ele podia mas um neopotismo desgraçado lá dentro acompanho o conselheiro Francisco continuou a discussão nós estamos encerrados em votação aprovada 07382 de 2021 município de Caldas Novas esse processo anunciado de Caldas Novas também denúncia de suposta irregularidade do pregão presidencial 28 2021 o parecer da secretaria de licitação é pela improcedência o ministério do público também pela improcedência nós divergimos num aspecto num aspecto nós entendemos que era procedente a a denúncia nesse aspecto então só no aspecto que eu vou que eu vou se eu acho ele aqui que a gente entende que que nós discordamos da da unidade técnica do ministério público só nenhum aspecto de toda de toda a denúncia apresentada são vários itens esse item aqui que eu vou falar para os senhores é que a gente discordou nesse aspecto deixa eu ver aqui cadê ah é uma é uma é uma o que é o seguinte na no edital de licitação uma das denúncias era que é o seguinte omissão do edital quanto a exigência de documento que comprovem a regularidade jurídica das empresas participando do procedimento e dois pontos solicitação de certidão do município de caudas novas como parte dos documentos de regularidade fiscal acontece isso aqui o município estava contratando uma empresa para fornecer lanche e comida aqui para a casa de apoio aqui em Goiânia tá certo então ela não poderia exigir ela está exigindo dos dois municípios seria de Goiânia né e e de caudas novas a leitura do edital convence alentado pela unidade esse que não se trata de alternativa sendo necessária a apresentação das certidões do município de caudas novas e da sede do município do licitante ocorre que o artigo 29 da lei de licitações é claro em seu instinto 3 que a documentação relativa à regularidade fiscal diz respeito à prova de regularidade com a fazenda federal estadual municipal do domicílio ou sede do licitante sendo portanto uma cláusula restritiva à necessidade de prova de regularidade com a fazenda municipal do município de caudas novas como no presente de caudas novas então nesse aspecto é a especializada entendeu que isso não teria relevância e nós discordamos por conta disso achamos que nesse nesse aspecto houve realmente só esse ponto que nós discordamos então apresentamos aqui um voto aos senhores a respeito dessa denúncia no seguinte teor essa licitação tinha o valor de um milhão um milhão e um real 892 para essa casa de cidadão aqui em Goiânia conhecer a denúncia considerado parcialmente procedente sendo procedente à irregularidade relativa à existência de cláusula restritiva no edital ou seja necessidade de apresentar certidão do município de caudas novas com parte dos documentos relacionados à irregularidade fiscal improcedente relativo ao fato de omissão do edital quanto à exigência do documento improcedente à omissão concernente à necessidade de apresentação de alvarado à vigilância sanitária e procedente ao fato relativo à aceitação de lanço unitário de empresas que não possuíam o menor preço global e procedente ao fato relacionado à não aceitação na fase de credenciamento de declaração que a empresa LTBA comércio e serviço se enquadrava com uma empresa de pequeno porte e faz algumas recomendações sem aplicar multa e ativar os autos seu voto está em discussão o voto encerrado e votado aprovado próximo 36-02 de 2022 município de Goiânia vou pegar aqui 0 0 36 0 2 22 é denúncia acerca de suposta irregularidade na prestação de serviço e execução do contrato 63 2019 com Airbron Comércio e Serviço Limitada e a Secretaria Municipal de Saúde do FMS essa denúncia senhores ela partiu do técnico de segurança no trabalho lá do do Cais da Mendoeira alegando que os ar-condicionados não estavam funcionando lá na unidade de saúde e que tinham contrato com a empresa e a empresa não estava fazendo o serviço devido então o profissional lá de segurança no trabalho apresentou essa denúncia na época e o que que se viu posteriormente ao fato posterior à denúncia os os serviços foram executados voltaram a ser a funcionar ficando somente um sem ter condições precisaria de ser substituído e então o nosso voto diverge da do Ministério Público especialmente aqui porque ele entende aquela situação então já a denúncia deve ser arquivada sem julgamento de mérito nós posicionamos aqui dentro num conceito diferente propomos um voto no sentido de conhecer a denúncia por preencher os pressupostos de administradividade no mérito considerada procedente tendo em vista que na ocasião em que a denúncia foi encaminhada a esse tribunal vários aparelhos de ar-condicionado não se encontravam em pleno funcionamento no cais amendoeira informar que após a intervenção realizada pela empresa Ebron houve a reparação da situação irregular objeto da denúncia com a demonstração de que praticamente todos os aparelhos de ar-condicionado estavam em pleno funcionamento recomendaram a Secretaria de Saúde que adquira novos equipamentos de ar-condicionado para substituídos que não estão em pleno funcionamento localizado no amostrofado e ambulatório alertar notificar é o voto está em discussão vota está encerrada está em votação aprovado próximo 037-42 de 2021 foi na FMS senhores esse processo de fine aqui a única divergência é que é é só não dizer o seguinte a unidade técnica dá provimento ao recurso nós demos provimento parcial porque ficou uma multa então a divergência é só essa situação o julgamento o julgamento passa a ser regular com ressalva e multa se restou uma multa como o o recorrente tinha pedido a que fosse cancelada as três multas é foi cancelado duas multas em função das irregularidades e ficou uma multa somente então o o provimento é parcial essa é a a divergência nesse processo está em discussão está encerrada em votação aprovado 02875 de 2021 gameleira de goiás esse processo de gameleira senhores é é idêntico ao processo o processo de que nós discutimos hoje no início da sessão de Buriti de Buriti Alec mas o problema que existe aqui nessa situação que a única divergência que nós temos aqui é que a SAP e o Ministério Público simplesmente nos seus pareceres falam assim abrir representação para apurar os valores recebidos a maior não fala quem quando quem é a obrigação de fazer e nós como tem o indício de que foi recebida maior os subsídios em 2021 nós ao invés de trazer esse item abrir representação sem definir quem quando como nós trazemos a proposta de abrir uma TCE para apurar esses valores por ventura recebida maior mas a então considera aplicável a lei com essa situação que eu estou relatando para os senhores da abertura desse processo de TCE ao invés de abrir representação é o voto em discussão voto pois não o Fabrício presidente eu acho no anterior um foi retirado de vista o outro não prestei atenção mas se eu for engano era igual era um processo de Buriti Alegre de Gameleira de Jaraguá do conselheiro Francisco e eu trouxe esse caso ao presidente de sessão técnica administrativa justamente para nós tentarmos resolver isso o conselheiro Francisco acabou de colocar que ele narrou logo no começo nem o conselheiro nem o tribunal pleno podem representar e ter legitimidade para representar é a unidade do tribunal ou o ministério público nós discutimos isso naquela sessão e eu entendo quem deve representar é a secretaria de arte pessoal foi uma questão prática que foi colocada que não tem mão de obra ou tudo olha o tribunal tem que resolver isso e eu acho que não há cabimento aqui na minha visão em TCE que também porque não houve contraditório e se trata de verificar ainda se há ou não danos não foi feito aqui um processo de registro de atos então eu entendo que esse processo deve ter fim aqui com a representação da SACO o trabalho que a SACO teve aqui para fazer isso nesse processo é um copia e cola alterador de parágrafos e representar para que o tribunal aí sim possa atuar converter em TCE na minha visão já vai importar em gerar um novo recurso depois por violação ao necessário contraditório antes dessa abertura um processo de registro aqui o tribunal somente aprecia essa constitucionalidade ou não da lei então eu entendo que essa representação deve ser feita pela SACO não podendo ser feita pelo tribunal nem não podendo nisso concordo com o senhor Francisco mas eu entendo que não cabe TCE então essa que é a minha divergência eu relatei um processo semelhante em atenção a resolução 17 de 2 de fevereiro de 2017 que está em vigor nesses casos está explicitamente lá que a secretaria que deve autuar o processo quando for proferido em decisão aqui do pleno a decisão já manda a secretaria é assim que está a secretaria autuar o processo de tomada de conta especial e em seguida mandar para a SAP ou para a secretaria de controle externo respectiva então essa alteração esse rito já está disciplinado nessas resoluções aí que precisariam de ser revisadas portanto né mas é é só para fazer essa colocação tá resolução administrativa 17 2 de fevereiro de 2017 olha o senhor Francisco é eu lembro eu conselheiro Fabrício realmente trazer uma discussão na área técnica a respeito dessa situação mas realmente não lembro o que ficou decidido ou o que ficou escrito ou daquela coisa agora dentro desse processo de de registro de lei que o município encaminha eu até não sei nessa situação se houve abertura de vista ou questionamento a SAP e o ministério verificaram na folha de pagamento inclusive está lá o demonstrativo de possível recebimento a maior então tem um indicativo do valor que teria sido recebida a maior é o caso que nós citamos de Buriti foi dado um reajuste indevido recebeu a maior está lá o que que vai se abrir o processo TCE vai abrir vista vai apresentar a justificativa não é um processo que está ordenando de cara então eu acho que você abrir uma TCE já nessa situação com esse indicativo constatado pela área pelo ministério público já é um adiantado do processo você abre uma representação se apurado aí eu vou converter em TCE então é mais uma etapa que é criado mais uma coisa demorada para o tribunal apurar os valores a ser ressarcido se houver o caso de indício então por isso eu acho que a abertura da TCE é mais ágil e não não vejo isso como estaria ferindo aí interesse dos administradores continua a discussão está encerrada em votação pois não essa questão está ocorrendo no presente exercício não é isso? faço essa pergunta não seria o caso isso já não é ponto de controle nas contas nas contas de gestão não seria só avisar a secretaria que ocorreu essa situação e a secretaria fazer o apontamento nas contas porque essas leis são enviadas para o tribunal exatamente para isso é para isso para que isso seja ponto de controle nas contas aliás a gente já precisa evoluir ao invés de autuar um processo para cada um ficar estabelecendo contraditório recebe-se eletronicamente no futuro e a secretaria de contas já faz essa análise precisaria a representação precisaria do ATCE nas próprias contas não é possível fazer isso não? Pela hora presidente pois não senhor Francisco eu acho que a sugestão do doutor José Gustavo é uma sugestão também mais rápida e agora nós temos que ver porque é o seguinte dentro dos pontos de controle que o tribunal está fazendo dos subsídios pelo menos o que está estabelecido naquela situação nós só olhamos o subsídio de vereador prefeito vice-prefeito secretário do tribunal não verifica agora é lógico que se houver uma determinação aqui num processo desse que a secretaria faça essa verificação isso é possível e também no processo de contas no processo de contas é possível imputar o débito diretamente sem tomar de conta eu acho que é um caminho ágil também essa situação tá certo? se houver uma decisão nesse sentido que a gente encaminhe essa determinação eu não vejo problema e mudar o voto e fazer essa determinação senhor presidente pela ordem senhor presidente lembrando que o senhor francisco naquela ocasião que nós discutimos aqui na sessão técnica foi colocado que isso é ponto de controle só nas contas do legislativo não nas contas do executivo né e eu não me lembro ao certo mas foi colocada o secretário relatou realmente essa impossibilidade de fazer isso como colocado pelo doutor José Gustavo no controle das contas essa foi a questão que foi colocada na época salvo engano é por isso que eu estava até senhor presidente acho que um ou dois processos aqui sobre as estradas aguardando essa questão que foi colocada e na época o senhor Francisco o que nós achamos também salvo engano ainda que sem decisão direta é que o mais fácil ela sabe representar mesmo ali direto já representar sem ter que mandar para o Ministério Público ter algum outro ato pela ordem presidente pois não eu acho o seguinte dentro daquilo que a normativa do tribunal tratou dos pontos de controle não consta como eu lhe disse o controle desses subsídios do prefeito vice-prefeito secretário não consta agora dentro daquela norma o tribunal tem abertura para verificar verificado as situações verificar agora se o tribunal numa decisão no tribunal determine que se faça eu não vejo porque prolongar esse processo abrir uma representação diligência e depois para se imputar o débito vai ter que converter em TCE se for apurado então como vai ficar longo esse processo de devolução desse subsídio se houver quanto no processo de contas realmente é mais ágil e a gente fazendo isso e mandando encaminhar a cópia do acordo para a secretaria é uma determinação do tribunal e pode ser feito no meu entender no meu entendimento subsídio não faz não é mais não é não está mais como ponto de controle não é mais nós não estamos trabalhando mais subsídio no ponto de controle é o que para mim isso já 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 isso é mudado não cabe isso mais então o caminho é esse talvez mesmo o conselheiro francisco estava se pedindo mas pela hora se quiser mas é o meu entendimento hoje é o que eu fui orientado aprendi com os senhores subsídio não pode ser ponto de controle é aquilo o conselheiro Daniel subsídio não é normal nas contas de gestão não se olha o subsídio mas dentro da normativa do tribunal isso que não dentro daquela norma não está fora agora tem uma determinação do tribunal que ele verificou uma possível caso de recebimento indevido e determine que se avalie aquele município aquela situação eu acho que não está aferindo aquela situação então ele vai apurar aquele caso então é aquele caso não é geral voltar a analisar todo mundo é aquele caso específico que foi verificado esse indício nesse outro processo então eu não vejo caminho melhor mais rápido mais ágil de se apurar isso dentro das contas e sendo aprovado eu faço a alteração dentro da decisão para poder encaminhar determinando encaminhar o acordo a Secretaria de Contas de Gestão para apurar essa situação pela ordem pelo que eu vi aqui hoje são acho que cinco ou seis casos idênticos mas relativo a esse aumento do salário do prefeito e secretariado e tudo e vai ter mais casos né acho que a gente tem que fazer um estudo mais profundo sobre isso aí eu acho que se o conselheiro Daniel é o que tem mais habilidade conhece vai poder as pedigristas disso aí até porque vai vir mais processos desses aí para a gente ter um estudo mais 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 profundo sobre isso aí são muitos casos aí você pode ver que só hoje acho que foi cinco ou seis casos residentes pela ordem pela ordem o senhor Francisco ou não você conhece o senhor Daniel o senhor Francisco o conselheiro não é isso você vê o seguinte quando você pediu vista daquele processo eu te falei assim vamos pedir agilidade porque as contas estão paradas esperando esse processo agora quando você fala tem cinco seis não hoje é que teve dois processos desses não é assim que é generalizada essa situação e nós precisamos vamos dizer a SAP atrasou essa análise desse processo e isso impede pelo menos nas contas do legislativo que a gente está acompanhando de olhar e tem situações que as contas do executivo pode já ter passado e aí já era não tem como depois se você pegar o balanceiro já foi embora não era ponto de controle eu mando olhar e o balanceiro já foi aí não tem jeito então essa situação tem que ser verificada também mas nós não podemos parar para fazer estudo profundo da quantidade isso aí e parar os outros processos do tribunal a gente precisa decidir isso o mais rápido possível pois vamos para o Daniel eu acho que nós podemos estar sendo mais prático sendo mais objetivo foi levantado pelo nosso procurador o conselheiro Francisco concordando ok agora precisa mudar nesse caso aí conselheiro Francisco mudar a nossa instrução normativa ou seria especificamente para essa questão né subsídio só não é só para esse caso vamos ver aqui analisando esse processo aqui de gameleira e determina que no nas contas de gestão de gameleira se avalie também esse aspecto e aí o de bonitia alegre contraditório e ampla defesa vai ser exercido vai ser lá nas contas vai ser lá virtual é o pleno é soberano pode ser uma saída a gente pode estar sendo mais objetivo para resolver isso o senhor o senhor eu tiro o processo e faço essa alteração ou a gente vota isso com essa alteração não não melhor votar já com alteração fica votado já então é o seguinte aqui aonde no item no item deixa eu mostrar aqui no item no item no item 11.1 no item 11 está certo que determina a superintendência de abrir ou tomar de conta o que eu vou fazer determinar a superintendência da secretaria e que encaminhe o presente acordo a secretaria de contas de gestão para avaliar o possível recebimento a maior dos subsídios secretários prefeitos vice-prefeitos secretários vai ser só esse aspecto esse item 11 que nós vamos mudar que eu vou alterar o senhor desconcordar concordam minha parte ok Fabrício parabéns eu também então fica fica assim então encerrada a discussão está em votação então está aprovado com as sugestões aqui apresentadas próximo 0482 2021 Heitor Aí e Passe presidente esse processo aqui também de Toraí do espaço é um recurso ordenado do balanceiro 2020 e os pareceres são pela regularidade com multa a divergência aqui é só no termo que a unidade técnica esse caso especificamente aqui é o seguinte o tribunal errou ao indicar os gestores então ficou errado o nome dos gestores então era um gestor vê o nome do outro e aquela conta e nesse caso aqui nós estamos dando um provimento que o tribunal mesmo a secretaria de recursos verificou isso que ficou trocado o nome dos gestores porque um ficou poucos dias do começo do ano e o outro ficou o resto do ano e ficou invertido a decisão então nesse caso aqui a divergência que está tendo aqui a secretaria dá provimento parcial nós damos provimento total jogando regular com a multa com uma multa ao gestor ao gestor porque aqui era o seguinte o recurso é do senhor Edson Pereira o Edson Pereira ele ficou no período do dia 3 de fevereiro ao dia 31 de dezembro de 2020 e o nosso acordo julgou irregulares com aplicação de multa as contas gestão atribuída ao senhor Gilvan Pereira Lima o Gilvan só ficou um mês ele ficou de 1º de janeiro de 2020 a 2º de fevereiro de 2020 indicado como gestor do IPAS então houve a troca dos gestores aqui e nós estamos dando provimento da provimento retificando esse acordo no sentido de anular parte da decisão contida no acordo 0384 2022 no que se refere ao julgamento das contas do senhor Gilvan Pereira o Gilvan só ficou um mês desconstituir as multas aplicadas ao Gilvan julgar regulares as contas de gestão do senhor Edson do IPAS que ficou no período de 3 de fevereiro a 31 de dezembro em razão de ter regular e de ter regularizado as falhas que era falta de apresentação de certidão do controle interno e falta de certidão do conselho de administração do regime fiscal e ressaltar isso aqui então o nosso voto é nesse sentido e nós estamos dando provimento total desconstruindo a multa e a secretaria tinha mantido a multa então esse é nosso voto da discussão voto é encerrada em votação aprovado próximo na pauta de urgências do conselheiro Francisco Ramos processo 9357 2022 município de Goiânia 9357 9357 9357 olha esse processo de Goiânia denúncia com suposta irregularidade do pregão eletrônico 2722 vem como pedido de cautelar para suspender o sertane esse processo trata-se da contratação dos multadores dos multadores aqui que a prefeitura quer contratar no começo do ano em maio a prefeitura acho que em maio ou abril publicou um edital é essa contratação veio a denúncia nós demos a cautelar mandando suspender esse procedimento de licitação vista também de cláusulas consideradas absurdas na época então o processo foi suspenso nós tivemos uma reunião aí na presidência juntamente com o presidente toda a equipe da prefeitura a respeito para tratar desse assunto ainda no primeiro semestre eles da área da prefeitura passou a conversar com a área técnica do tribunal a respeito dos pontos a ser questionado que estava sendo questionado é uma contratação no valor 296 milhões de real então aquele pregão daquela época ele que era o pregão 922 que é o mesmo objeto desse aqui né e o tribunal então decidiu aquele processo já transitou e julgado aquela decisão nossa e as irregularidades lá julgadas não farão parte desse processo aí a prefeitura publicou novo edital publicou novo edital e veio também punhado de exigências que as empresas do ramo estão considerando absurdo dentro daquilo né exigência de certidão negativa sem possibilidade da juntada de certidão positiva com efeito de negativa que a lei garante exigência ilegal de certidão negativa de recuperação judicial também garantia por lei exigência ilegal de apresentação de certidões dúplice de matriz e filial para execução do serviço prazo ilegal para pagamento da contratada em caso de inadimplência da administração flagrante erro metodológico no edital confusão clara entre locação e prestação de serviço prejudicando a precificação do objeto e dando ensejo a sobrepreço exigência de característica e especificidade de equipamento com capacidade de capturar veículos trafegando de 10 km a 280 km no mínimo ausência de mapeamento e publicação dos locais de operação para equipamento tipo portátil fracionamento do objeto da listação em dois lotes exigência de equipamentos novos ilegalidade da exigência de carta do fabricante ilegalidade da exigência de prova de conceito de um item de menor relevância ausência de determinação de responsabilidade de custo ao fornecimento de sinalização vertical e horizontal então a grande parte das denúncias da primeira está inserido nessa e a gente acha estranho porque a equipe da prefeitura discutiu com a nossa área técnica e tal e fez o edital até o jeito aí veio a denúncia né então a área de engenharia aqui e verificou as denúncias são pertinentes tá certo só que o seguinte ao final o que que ela verificou a prefeitura suspendeu o pregão está suspenso esse pregão então a licitação era acho que dia 23 de setembro 27 dia 23 ela suspendeu suspendeu o pregão tá sem prazo de se retomar ao pregão então diante desse dessa situação de o pregão tá suspenso a a secretaria de engenharia entendeu então que que não cabia dar cautelar porque não tem o perigo em mora por estar suspenso acertando e então a engenharia posicionando nesse sentido apesar de conhecer a denúncia não conceder cautelar em vista dessa situação que tá suspenso determinar a notificação do secretário de administração do secretário de mobilidade para que esclarecesse esses pontos todos questionados aqui e recomendar que seja reavaliado esses pontos que foram denunciados tá certo então nós estamos e o ministério público posicionou para dar cautelar sendo que o procedimento tá suspenso então não tem o perigo como mora nessa situação nós trouxemos um voto acompanhando e torta a engenharia não concessão da cautelar e abrindo vista aos responsáveis notificando se houver retomada do procedimento citatório que informe ao tribunal é o voto que submeto aos senhores o voto pronto se é francisco porque eu pronto não está a discussão o voto que acaba ter proferido acompanha o conselheiro irani aliás francisco então está encerrado a discussão e votação aprovada próxima na pauta simples conselheiro Sérgio Cardoso indicativo de vistas pelo conselheiro Bolsonaro no processo 2329 2021 Itaú Sul fases 3 e 4 então restam 11 para votação em bloco 11 então está uma discussão mandando protestos relatados pelos dois conselheiros Sérgio Antônio Cardoso está encerrada a discussão em votação aprovada os próximos na pauta de presente pois não são 13 processos não tem um indicativo de vistas do conselheiro Bolsonaro Brás no processo Itaú Sul ah ok ok então pauta de vistas do conselheiro Sérgio Cardoso processo 6442 de 2020 município de Jaraguá relator originário conselheiro Bolsonaro Brás eu estou senhor presidente eu estou devolvendo sem manifestação também Lusíânia viu Jaraguá ou Lusíânia Lusíânia e Jaraguá vão relatar está no processo Jaraguá é só minha confusão vamos primeiro para Jaraguá depois vamos para Lusíânia Jaraguá Jaraguá eu basicamente eu vou acompanhar igual o conselheiro Bolsonaro eu da mesma forma eu abri vistas novamente nova oportunidade ao prefeito tudo e a justificativa e os documentos apresentados não foram suficientes para alterar o entendimento da especializada e o Ministério por motivo pelo qual apresento o voto ao revisor acompanhando o voto do relator conselheiro Alceno Brás acompanho o voto do conselheiro Alceno Brás não, mas se apresenta Pilar 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 se o voto juntado em nosso documento o conselheiro Sérgio precisa de apresentar o voto não? não pode não é porque não houve veja bem conselheiro depois do análise de abertura de vistas e tudo e nada foi alterado então tendo em vista que o mesmo com a oportunidade concedida o recorrente a justificativa e os documentos apresentados não foram suficientes para alterar o entendimento da especializada e do Ministério Público de Contas motivo pelo qual apresento o voto do revisor acompanhando o voto de Vossa Excelência conselheiro do Valcedor Brás de Queiroz meu parente no sentido de parecer pré pela rejeição das contas e refugnação de multa é o voto senhor presidente é um voto só então está a discussão encerrada em votação aprovada aprovado um voto do relator originário próximo na pauta divergências conselheiro Sérgio Cardoso processo 4237 de 2021 município de Nerópolis aqui trata os presentes autos da conta do município de Nerópolis do ano de 2020 a Secretaria de Contas manifestou pela rejeição o Ministério Público junto a este tribunal acompanhando também o Ministério Público a falha remanescente da análise da especializada é a ausência da lei específica autorizando a destinação de recurso a título de aumento de capital a companhia de desenvolvimento econômico de Nerópolis Codene mesmo havendo previsão do aporte da LDO e da LOA tendo em vista a exigência do artigo 26 da lei de responsabilidade fiscal observamos que há condições particulares que devem ser consideradas nos presentes autos nos termos da ata da Assembleia Geral da Constituição da companhia da companhia o município integralizou sua parte do capital social no valor de 2.352.216 por meio de imóvel avaliado em igual valor enquanto o Instituto de Previdência integralizou sua parte no valor de 2.354.57 em moeda corrente concorre que até o final de 2020 a Codeme ainda estava em fase de constituição já que levou um tempo após a sua criação para que pudesse viabilizar o seu funcionamento e essa viabilização necessitou de novos aportes para integralizar o capital da empresa visto que inicialmente seu capital tratava-se apenas de um imóvel destinado pelo município para tanto foram realizados assembleias extraordinárias nas quais ficaram aprovados aumentos sucessivos de capital com base nessas deliberações no exercício do ano de 2020 foram realizados três aportes financeiros para o aumento capital da Codene pelo município de Nerobe totalizando o valor de 310.689 para custear ainda as atividades iniciais de implantação do polo industrial de Nerobe para tanto a LDO do município previu a possibilidade de inversão financeira destinada ao aumento de capital social de empresa e a LOA do exercício do ano de 2020 previu uma dotação orçamentária de 578.525 para a constituição e o aumento de capital de empresa este valor não chegou nem chegou a ser utilizado em sua totalidade desde que restou 267.836 reais do valor autorizado para o exercício sem utilização ora embora embora nas atas da Assembleia Extraordinária conste o aumento de capital percebemos que se trata na verdade de verba destinada à constituição e implantação inicial da empresa que já havia sido autorizada pela lei municipal 1.580 1.850 do ano de 2017 ademais não há de se falar em falta de autorização legislativa para os apostos ocorridos em 2020 já que a própria LOA previu valor para tanto inclusive maior do que o destinado portanto o poder legislativo do município estava ciente e em concordância com a destinação dos recursos entendemos portanto que a falta da lei específica prevendo aumento de capital do exercício de 2020 pode ser ressalvada em atenção aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade ademais tendo em vista o caráter educativo da aplicação das multas por este tribunal e a necessidade de vigilância quanto a necessidade de atenção aos preceitos constitucionais e legais entendemos que entendemos pela aplicação de multa sugerida ao prefeito em decorrência da ausência da lei específica para a destinação de recursos a codêmia o título de aumento de capital social mesmo ressalvando a palha diante disso votamos pela missão do parecido pela aprovação com ressalva das contas de governo bem como pela aplicação da multa sugerida ao responsável eu voto presidente está a discussão vota pois não que é francisco é senhor presidente esse caso aqui de nerópolis eu falo assim apesar da boa intenção às vezes da prefeitura em criar uma companhia de desenvolvimento do município já começa errado as coisas a meu ver aqui realmente precisa que a lei exige que tenha uma lei específica autorizando não basta estar no orçamento aquela dotação então a lei 101 exige isso e a lei 4.320 também exige isso agora fica estranho aqui é o seguinte o instituto de previdência do município de nerópolis é acionista da empresa eu não sei se realmente se o instituto de previdência pode investir dinheiro em empresas desse porte e aí vem a outra situação olha o município vai criar uma empresa para desenvolver o capital que ele constitui é o prédio como é que a empresa vai tocar vai contratar gente vai fazer serviço vai fazer projeto vai fazer uma coisa não tem nenhum centavo só tem um prédio não tem funcionário não tem nada e aí deu o prédio e criou a companhia e como é que a companhia funciona com o prédio só sem sem servidor sem é errado aí vai aumentar o capital da empresa aí bota mais 300 mil reais o município põe mais 300 mil reais é e realmente aumenta o capital então nós não podemos concordar com o começo desse jeito feito pelo município isso impacta realmente no no balanço geral da administração municipal e nós posicionamos contrário a proposta de volta essa essa lei é criada desde 2017 mas porém eu vou eu vou retirar de pauta acompanhando aí o esse pensamento do conselheiro do nobre conselheiro decano que sempre é uma experiência nesta casa de uma pessoa mais madura e mais experiente né e que a gente tem que respeitar suas ideias sobre essa questão do instituto de previdência que integralizar é fazer parte dessa dessa é dessa companhia então eu vou retirar de pauta para fazer um estudo melhor aqui ok senhor ok conselheiro eu agradeço pela pela informação digna de vossa excelência fico muito feliz que vossa excelência esteja presente sempre e nos aconselhando e manda uns queijos direto de 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 o que vai também por votos pedido eu estou retirando de pauta ah tá certo então a próxima falta simples conselheiro substituto Flávio Luna um processo em discussão um processo relatado do conselheiro Flávio Luna esse é a discussão e votação aprovado próximo na pauta de cautelares conselheiro Flávio Luna processo 9927 de 2022 município de Crixás trato os autos é que o nós realizamos audiência com os responsáveis para verificar averiguar a situação do município em relação ao objeto esclareceu-se que o objeto licitado licitado é oxigênio medicinal destinado tanto para o hospital quanto para residências em forma de doação aos munícipes que necessitam de tratamento domiciliar e também foi informado que a aquisição é feita conforme a demanda razão pela qual optou-se pelo registro de preso destaque se a natureza essencial do objeto então em função disso não é o caso suspender o contrato nem conceder eliminar tendo em vista o perículo imora reverso se eu conceder eu vou estar colocando em risco até a vida das pessoas foi isso que eu coloquei lá na proposta de decisão nós estamos atuando no âmbito da manutenção da cláusula pétrea do direito fundamental à vida do artigo 5º da Constituição Federal se a gente suspender o contrato de concessão de oxigênio as pessoas vão morrer então não há não há qualquer possibilidade de concessão dessa medida cautelar e a proposta de decisão é no seguinte sentido é pelo conhecimento da denúncia pelo indeferimento não concessão da medida cautelar e pelo encaminhamento dos autos para a Secretaria de Licitações e Contratos bem como em seguida ao Ministério Público para análise do mérito da denúncia esta proposta de decisão presidente se a discussão vota encerrado em votação aprovada próxima na pauta de divergências conselheiro substituto Flávio Luna processo 39.070 de 2021 Curumbaíba o conselheiro Francisco ele abordou a visão dele em relação às contas de governo e eu tive essa visão nesse processo de que as contas de governo elas são as demandas políticas a visão macro o prefeito ele não é um não fiscalizador universal e nesse sentido o que eu apresento aqui é o tal do recurso ordinário é autuado por meio de petição do prefeito de Curumbaíba então prefeito que questiona o parecer prévio o objeto dessa dessa demanda desse recurso é o seguinte é sobre aquela situação da autorização legislativa de suplementação eu pontuo em discordância com a análise técnica quanto a permanência de tal falha conforme eu vou expor a seguir na página 17 da proposta de decisão eu trouxe um quadro em que consta que o percentual da receita estimada da aloa que não foi suplementada pelo poder legislativo foi de apenas 3,5% entendemos que esse percentual de 3,5% é pequeno ao considerarmos a receita estimada do município consideramos também outros aspectos da análise minuciosa que nós fizemos aqui da situação financeira e orçamentária do município então levantamos o superávit orçamentário e os índices de liquidez e endividamento geral o resultado orçamentário do município no ano de 2020 representado pela diferença entre as receitas arrecadadas e despesas empiadas foi superávit estar em quase meio milhão o índice o indicador de liquidez imediato apurado no encerramento do exercício foi de 2,08% ou seja ele tinha quase 2,5 milhões de disponibilidades e o passivo circulante de 1,1 milhão mais ou menos então esse índice de liquidez houve um salto de qualidade de 1,39 em 2019 para 2020 e por fim em relação ao endividamento geral verificou-se que as dívidas de curto prazo do município de 2020 que representa apenas 5% total da dívida percentual esse bem menor do que no exercício anterior de 2019 que era de quase 10% então portanto depois da análise minuciosa da situação orçamentária do município nós verificamos que houve uma melhora significativa nos indicadores financeiros o objetivo da desse ponto de controle talvez não devesse nem entrar no âmbito do chefe do poder executivo é verificar se o equilíbrio orçamentário foi atendido e em função de todo esse levantamento que nós fizemos nós verificamos que houve respeito a todos os princípios orçamentários de responsabilidade fiscal então em função disso nós verificamos que seria o caso também verificamos que trata-se de um município de pequeno porte com apenas 10 mil habitantes e que nós constatamos até em função da análise da defesa do jurisdicionado que a falha caracteriza-se mais por imprecisão falta de experiência no trato administrativo ou limitada estrutura de pessoal especializado em vez de caracterização de dolo ou erro grosseiro então não verificamos nem dolo ou erro grosseiro mas a a falha formal persiste por isso a nossa proposta é pela manutenção da multa e em vez de rejeitar apenas aprovar com ressalvas e com aplicação de multa então a proposta de decisão nesse sentido conhecer do recurso dar-lhe provimento parcial reformar o parecer breve emitir parecer breve pela aprovação com ressalvas manter multas e ressalvas que foram feitas na decisão inicial essa proposta de decisão está em discussão o voto pela ordem presidente pois não senhor Francisco realmente o voto do Flávio trouxe com aquilo que eu manifestei lá no caso de mineiros mineiros até não era questão de suplementação era questão de cancelamento de dívida ativa e outra coisa agora aqui é o caso de suplementação que eu falei também a situação aqui é contador que faz agora o que se vê nesse caso do Flávio aqui de Corumaíba é que a suplementação a suplementação é além do permitido além do autorizado é um milhão novecentos e noventa é lógico que o município aí eu não sei a receita dele deve estar em torno de cinquenta milhões ou por aí mas é um valor realmente grande que que mostra que não foi um simples erro da contabilidade parece que houve uma vontade realmente de ir suplementando ou um descontrole total da da parte contábil de acompanhar essa situação mas eu acho que o tribunal a hora que realmente definir esses parâmetros seria conveniente que a gente pudesse adotar quando o Flávio traz três e meio por cento do valor do orçamento que não sei quanto que seria o orçamento é um valor pequeno mas é um valor de um milhão novecentos e noventa sem autorização legislativa essa é a situação e o que chama atenção é que o município fez vinte e sete milhões de suplementação é muita suplementação que orçamento é esse que é feito que você tem que mudar se foi cinquenta milhões praticamente cinquenta por cento do orçamento é mudado é muito despreparo da parte contábil ao fazer esse orçamento fora da realidade do município é aquilo que precisa mas eu vou seguir essa linha nesse aspecto de suplementação eu não vou botar limites e não vou botar impedimento então nesse nesse contexto eu vou seguir o voto proposto pelo conselheiro Flávio continua a discussão então encerrada em votação aprovado não sei se eu voto para o senhor Francisco concordando senhor Francisco sim sim concordando já aprovado próxima falta simples conselheiro substituto Maurício Azevedo três processos quantos três três conselheiro Maurício isso então estão discussão três processos relatados pelo conselheiro Maurício Azevedo em certa discussão em votação aprovado pronto uma falta simples conselheiro substituto tirania de Carvalho Júnior um processo quantos um então discussão um processo relatado do conselheiro Irani Carvalho Júnior encerrado em votação aprovado próximo encerrado hora do dia senhora hora do dia momento oportuno aos senhores conselheiros senhor procurador para comunicação de ordem geral é só uma dúvida aqui senhor presidente na minha pauta aqui do Maurício posto só dois processos o secretário anunciou três o que aconteceu o alto horizonte conselheiro francisco ele é fases um e dois na pauta publicada constou só a fase dois ele é a tomada de contas mais o o o o o o o o o tá ok não tem ele aqui tá ok tá esclarecido senhor presidente então tá esclarecido não tem nenhuma comunicação de ordem geral declaro então encerrada presente sessão convocando outra para a próxima quarta-feira senhor presidente dos conselheiros Daniel Augusto Goulart que eu não estarei presente a próxima está encerrada sessão tarde boa noite quase boa noite para todos boa noite vamos terraja geral Obrigado.